Alô, alô, senhoras e senhores, estamos online em mais uma transmissão do Super Millions Bom, tudo bom dia, boa tarde, boa noite para todos os amigos do pôquer Meus amigos deste canal maravilhoso, estamos começando mais uma transmissão, hein? Estamos começando mais uma transmissão, aquela transmissão do maior torneio de pôquer regular do mundo Na internet, quiçá do mundo, acredito que do mundo, porque na internet, hoje em dia a potência da internet Não tem torneio ao vivo maior do que isso daí 10.300 dólares de Bahia, com 1 milhão e meio de dólares garantidos Todo domingo, com final, todas as terças-feiras, aqui na IG Pôquer TV, aqui no Felipe Mojave na Twitch Aqui no Felipe Mojave no YouTube Embaçado, hein? Embaçado, hein? É, papazinho, embaçado então Nós vamos apresentar os jogadores desta data Vamos apresentar os jogadores desta data E vamos fazer a devida introdução Como deve ser feito, né? Do jeito que é, fala aí Do jeito que é Como é que vocês estão nesta data? Está tudo bem com vocês? Conta aí pra mim, eu estou tomando meu chazinho Ó Esse aqui é o chá branco Chá branco esse daqui É bom demais Aquela aguinha com gás, com limão, ó Só na saúde Importante, hein? Se hidratem, se cuidem Ah, falando só na saúde, ó Matando mais um garrafão desse aqui, ó Não tem jeito, né, pai? Essa vida natureza vai... Se tem outra, se tem outra, nós não queremos Postando lá no Instagram Felipe Mojave Tô legal que vocês me acompanham no Instagram Quem não me segue no Instagram Mete ficha lá no Felipe Mojave Certo? Que eu estou postando aqui agora que estamos online Pra nossa galera chegar pra nossa transmissão A gente sempre abre a transmissão um pouquinho mais cedo Por quê? Pra gente apresentar os jogadores Falar das mãos que rolaram E etc e tal E fazer aquela resenha Fazer aquela resenha monstra Junto com vocês, né? Pra variar, né? Só pra variar Então já tá lá no Instagram Felipe Mojave Vocês que já chegaram aqui comigo Mal abriu a transmissão Já o quê? Já explodiu Já tá a squadinha inteira aqui Minha galeria inteira Mano, tem nem como agradecer, né? Vocês são fera demais, mano Tá louco Nós vamos começar a descrição dos jogadores aqui Mas antes Manda um parabéns pro Mojavão Meu pai Aniversário do meu pai 60 anos de idade Esse véio merece, hein? Mojavão, parabéns Te amo, viu, velho? Você é a razão que eu tô aqui, viu? O senhor é a razão que eu tô aqui Não é essa razão biológica, não É a razão É mais que biológica Mais que humana Ser humano ímpar Fantástico Beijo Te amo, meu velho Vamos junto nessa vida maravilhosa Anatolio Filatov É o pró da Gigi Poker lá na Rússia E é o chip leader de hoje Anatolio Filatov É um menino perigoso Daqueles que tá jogando demais E daqueles que daqui a pouco fica Dá um negócio nele O bicho fica louco E aí quero ver segurar Aí eu quero ver segurar Ó pra você ver como é difícil vender cota High stakes Você pode ser bom Pode ser jogador vencedor Não tem nada a ver uma coisa com a outra Atleta de chat Aprende Aprende Ó Filatov colocou cota pra vender Ó 26% Aqui ó Pra vender É 0,4% de markup Compraria fácil Tranquilo Vale demais Não vendeu Vendeu 5% Só pra vocês entenderem Que essa parada de vender cota De chip Markup E etc e tal Tem um negócio Tem um business aí também Que se chama relacionamento Que se chama Hoje em dia O mercado tá muito apertado As galera não fica assim né Investindo a rodo Né É importante Essa mão aí O Filatov com Dois pares Acabou ganhando de dois pares Que o oponente tinha no flop Acertando o turn Parecia uma mão bastante corriqueira Pra mim né Agora o Filatov Como você pode ver Ele é um cara bem agressivo né E quando a gente fala De teoria ótima do jogo Às vezes Tem muito ajuste de jogo Que foge disso né Por exemplo Ele abriu Ele abriu Rei 10 off Do TG Numa mesa com Darren Elias Michael Watson Jack Salter Em posição Aí você se pergunta pra mim Moja Você vai abrir esse Rei 10 off Do TG Aí quando A resposta Eu já vou te dar Já Quase Quase Sempre ao contrário Né Porque essa é a chance De você não ver esse flop Ou a chance De você perder essa mão Aqui Ou de você jogar a mão De tá soltando um pouco O braço Um pouquinho demais É fato Mas é Cada jogador Tem seu estilo de jogo né Não tem como você falar Que isso daqui tá errado Se você for lá Matematicamente no jogo Seria um pouco Um pouco incorreto Né Então Ó incorreto como Moja Pô Rei 10 off Ok Eu acho que fold aqui do TG É o Rei 10 suited Raze Né É Isso aqui fala A teoria ótima do jogo Que a gente chama de DTO Mas Conficha Confiante Dependendo do cenário da mesa Né É Enfim Uma coisa é balancear o range Outra coisa é você jogar um range Que não seja É Lucrativo Existem vários Existem várias É Opções aqui né Pra você não jogar Muitas vezes um range lucrativo A imagem que você quer passar Na mesa Né Tem uma história de algo que a gente fala Que é você Usar aquela verba de marketing Entendeu Dar uns showdowns ali Mais ou menos Na hora do Vamos ver Você extrai mais ficha também Esses caras são mestre Em fazer isso daí Certo Eu acho que é o ponto fora do meu jogo também Enfim Sergei Denisov Sergei Denisov É um cara aí das antigas Do poker russo Né Das antigas Das antigas Das antigas É Um cara que joga muito poker ao vivo E tudo mais Denisov Ele ganhou essa mão aqui Com as ideias Rapaz Denisov Arrombou um blefe maravilhoso Nesse river aí Rapaz É E ganhou a mão aí Do Samuel Volsner Quem diria em Samuel Volsner Quem diria Kobanski Sergei Denisov Passou Passou A mãozinha A bete foi Graudíssima No river Arrumou um pote maravilhoso E o Denisov Só começa Atrás hoje Nessa mesa final Do Filatov Ele é o segundo Em fichas Eu tenho o card completo aqui E eu vou passando o card geral É Aí pra vocês Né Vou mandar Essas Essas infos Completas aqui Pra vocês Que eu tenho Que eu vou consultando E passando Né Naturalmente É Para todos E tivemos aí Então Temos aí Né Nosso amigo Denisov Aí na segunda posição Na terceira posição A gente tem um cara Muito conhecido aqui Desta live Que vocês vão Dar uma olhada no menino Vocês já vão saber Já vai aparecer aí Isaac Hexton Com 13.7% De TM Nos high stakes Ele é um jogador Dos primórdios Do pôquer aí Muito Muito forte Essa é a edição Número 51 Do Do Super Millions E ele jogou 48 delas Tá bom 48 delas Ele começa na terceira posição Ele é um jogador muito forte Definitivamente aí Um dos maiores talentos do jogo A gente acompanha Muitas transmissões High stakes Aqui no meu canal Jogando Onde a gente tá jogando Contra ele Com uma frequência enorme Né A gente sabe que ele é Um jogador também Lá do estilo do Filatov Bastante imprevisível Que é um jogador Que ele pode realmente Fazer as jogadas mais Bizarras Do planeta Com uma explicação Fenomenal Por detrás delas Na maioria das vezes Mas também é um jogo Como a gente falou É um talento bastante Bastante grande aí Do jogo Ganhou essa mão aqui De valete 3 suited Onde trincou o flop Contra top pair Né Aí olha só o cenário É O oponente O oponente Ficou flush draw No turn E o oponente Acertou Segundo par No river E esse oponente Era o Bruno Volkman E essa mão aí Não teve Não teve fold Para o Volkman Apesar de ser O 10 de espadas Aí No river E acabou perdendo Um pote de um milhão De fichas aí Para o Para o Isaac Hexton Realmente aqui Fica difícil de colocar O oponente num 3 Né Algumas linhas Representando aí O flush draw Conectado E esse river 10 Ele perde dos flushes Mas também ganha Dos demais ases Né Com dois pares Certo Então Interessante Observar Observar essa mão aí Né Que o Hexton Foi o cara que deu raise Né Aí tomou call Do Do Zeng E do E do E do Volkman Enfim O Hexton aí Mixando bastante o jogo Dando um raise De valete 3 de copas Legal para a gente Observar Juan Domingues Chegando aqui na quarta Posição Com um stack Muito bom Quarta posição Com 47 Big Blinds Ele que está com 13% de ITM Também 48ª participação Aí no Super Millions Nunca ganhou Esse torneio Né Quem sabe Pode ser hoje A vitória De Juan Domingues Aí No Super Millions 13% De ITM Jogando High Stakes Sempre vai ser Um número legal Gente Sempre vai ser Conseguir trabalhar Navegar acima Desse valor aí Quanto mais Naturalmente Melhor Porém Quanto mais alto Você joga Em teoria Deveria ser Menor O seu percentual De ITM Por conta Da competição Acirrada Da competição Acirrada O pessoal está perguntando Como é que eu faço Para apostar Na GG Poker No meu jogador favorito Você tem que ir lá No torneio Nesse lobby do torneio Digita aí o nome Do jogador Ou alguma coisa assim Aí você vai no lobby Do torneio E vai ter a opção Final Table Batting No próprio lobby Do torneio Tá bom E aí você vai lá E faz a aposta Certo Final Table Batting Ela está disponível Até meia hora Antes do torneio começar Nesse caso aqui A gente está fazendo A transmissão ao vivo Ao vivaço E já não dá mais tempo De você apostar Teria que ter apostado Um pouquinho antes Certo Mas tem a opção lá Do Final Table Batting Que é um botãozinho verde No próprio lobby do torneio Que está em curso Muito fácil É como se você estivesse Abrindo lá Para registrar no torneio Mas o torneio já está rolando Você vai ver um botãozinho verde De um cavalinho com cifrão Você clica lá Final Table Batting O pessoal está perguntando Para mim o que aconteceu Com a minha bet O que aconteceu com a minha bet Semana passada Eu acabei perdendo A aposta Por mais que eles tenham Feito Acordo extra Oficial Eu perdi a aposta Porque Acabou que o resultado oficial Foi o resultado do flip Entre os jogadores A gente já falou Sobre esse assunto E a GG Poker Assumiu aí Um Que faltava Publicar algumas informações Então a GG Poker Ela publicou informações A partir desta semana Que os jogadores Nos termos e condições Dizendo que os jogadores Estão estritamente Proibidos De fazer acordo Inclusive Extra-oficial Por isso que existem apostas É isso que eu imaginava antes Né Mas isso não estava escrito De forma assim Tão clara Dessa forma Podem apostar tranquilamente Porque os jogadores Estão debaixo do termo De responsabilidade E ecologia Se algum jogador For pego Fazendo acordo Daqui pra frente Nesse torneio Ele vai ser Ele corre o risco De ter 100% Do seu prêmio confiscado Inclusive ter sua conta Banida Na GG Poker E é isso que eu quero ver É isso que eu quero ver É esse tipo de condição Que eu acreditava Que já estava no ar Né Porque se é um torneio Que não te dá a opção De você fazer o acordo Tem que ser proibido Fazer o acordo Ah, mas eu sou reggae Quero maximizar o meu EV Parabéns Fica à vontade Segue o jogo Você tem suas necessidades As outras pessoas Têm outras necessidades Mas aqui é final De Copa do Mundo Nego Faz o acordo Lá no Big 109 No Hot 2 e 10 Lá e etc Aqui no Super Millions É final de Copa do Mundo Papai Então Tá certo Não pode fazer acordo Não pode fazer acordo Pode apostar à vontade Certo Eu Acabei Acabei não fazendo Uma aposta em ninguém Dessa vez Para a mesa final Mas vou contar Um detalhezinho Para vocês Depois de falar Um pouquinho De Uncle Tony Uncle Tony Começando aqui Com 42 Big Blinds Ele que também tem 13.6% De ITM Na GG Poker É a quarta vez Que ele joga esse torneio Contando aí Com 50% De cash Números bacanas Bacanas Aqui do nosso parceiro Uncle Tony Como você pode Podem ver Que ele ficou Até em décimo lugar No main event E acabou ganhando Essa mão aí Com um blefe Frente ao David Peters Apostando esse turn aí Nesse bordo seco Com a dobra Dobra do rei Isso é um bordo aí Que já favorece Bastante O O range do botão Né Frente ao Big Blind Lembrando que Estamos ao vivo E as cartas No ar Reveladas Vocês vão acompanhar As cartas Dos melhores jogadores De poker do mundo E o comentário Ao vivasso Desse jogo Começa em exatamente Dez minutos As cartas Estão no ar A gente está apresentando Os jogadores Seus stacks Para vocês conhecerem Exatamente aí O que está acontecendo Porque a gente quer fazer Uma transmissão Caprichada A gente sempre olha O que está faltando Nas outras transmissões Aprendendo com as transmissões Que a gente fez No passado Eu tive o prazer De participar De fazer Olha o David Peters Falando no David Peters Ele começa na sexta posição Com 22 Big Blinds Olha aí 15.2% Jogando high stakes É um monstro Aí nós temos que respeitar Aí tem que respeitar David Peters Dos melhores Que nós temos De longe De longe O cara low profile Bem humildão Bem tranquilão Esse é um cara Gente boa Conheço Que eu posso falar Que é meu parceiro Gente fina Gente fina E joga muito Aí fica difícil Competir Viu Hoje A minha aposta Hoje Nesse torneio Ela é no Juan Domingos E no David Peters Hoje Eu vou com dois jogadores Só Do que ir com três Mas se eu fosse pegar A terceira opção Igual eu fiz Semana passada A minha terceira opção É o short stack Que é o Jay Anderson Jay Anderson de novo Menino da conta lendária Está na mesa final Então pra mim É Juan Domingos David Peters Jay Anderson Os jogadores Que eu acredito Tem a sortinha Pra data de hoje Mas assim Filatov ele começa Começa com 112 Blides Gente E o Denisov E o Hexton Tem 50 bebês Começando a mesa final Hoje vai ser espetacular Pode ser a melhor mesa Da história Do Super Million Vocês não tem como perder Essa mesa final De jeito nenhum Inclusive se tem um amigo Seu fã de poker Está de bobeira Marca ele na minha Manda aquele stories Que eu postei lá no Instagram Pra ele Manda aquele zap Põe no grupo dos amigos Aí no grupo do poker Porque essa mesa final de hoje Acredito que pode ser A melhor mesa final Da história Do Super Million É muita qualidade É muito crack É um jogo muito heterogêneo Vai ser Vai ser espetacular Eyes Eyes Baby Para David Peters Com Eyes no River Se Eyes no River É uma carta Terrível Pra quem tem Eyes Eyes No bordo Hey, hey, hey Porque você está tentando Ganhar a ficha do par de valete Do par de 10 E o Eyes aparece no River Sendo que você não precisa dele Tem o Second Nuts aqui Só Só perde a quadra E assim O carinho de vocês É tão grande Tão grande Que a galera até avisa Pô, vou ter que perder Uma parte do torneio Gente, não se preocupa Sei que estou ligado Que tem que trabalhar Estou ligado Que tem que estudar Estou ligado Que tem um monte de coisa Para fazer Nós estamos juntos Misturados Essa transmissão Ela fica aqui Bonitinha No nosso canal Da GG Poker Oficial No YouTube Certo? Para você poder conectar Com a transmissão 100% Dela depois No meu canal No YouTube Também Felipe Mojave Na nossa transmissão Ao vivo Na Twitch.tv Tá bom? Obrigado demais Porra, vocês precisam Se explicar para mim Pelo contrário, gente Isso aqui Nossa família é muito grande E... Muito obrigado mesmo É... Hélio Fox Mais uma vez Na mesa final Ele que fez Headzup No último torneio Junto com o Bruno Volkman Aqui também Está na mesa final Na posição depois dele E o Hélio Fox Ele também 48ª Participação De 51 torneios Né? Como você pode ver Ele é um jogador Bastante experiente Né? Ele ficou em primeiro lugar No WSOP Europa Também ganhou Quase 2 milhões de dólares É... Nesse... Nesse torneio E... Vai começar Na 7ª posição Com 17 blinds 17 blinds Para a mesa final Existe a jogabilidade Bacana Bacana Você pode ver Que ele fez 3 entradas no torneio E ele tem 700k de premiação Com 48 Torneios É... Eu sou suspeito É dizer que o Hélio Fox Está na vertente Do break even Aqui Talvez um pouco perdedor Talvez break even Dentro desse torneio Para vocês observarem Que se vocês pegarem Um gráfico Dos melhores jogadores De pôquer do mundo Aí nesse curto prazo O gráfico pode estar negativo E o cara manja muito mais De qualquer reggae Da internet Que está com O ROI médio E a seleção ajustada Lá no SharksCope Com o gráfico assim Né? A gente selecionaria O Hélio Fox Na frente desses jogadores Aí para colocar O nosso dinheiro Né? É... A esmagadora A maioria do tempo Portanto Pôquer é projeção E se você olhar Carreira por carreira O Hélio Fox Está tendo Uma alavancagem Fenomenal Aí na carreira Mais uma vez Na mesa final Aí do Super Millions Ele e o americano Jogando direto Do México Começando na sétima Na sétima posição A gente que Está... Vai apresentar O oitavo E o nono Colocado aqui E já vai Cartas no ar Reveladas A gente vai Acompanhar tudo Que os melhores Jogadores de Pôquer do mundo Estão fazendo Junto com vocês Aqui Oitavo lugar Bruno Volkman Do Brasil Mais uma mesa Final 12.8% De TM Aqui na GG Pôquer É... Dos 51 torneios Aí do Super Millions Também Temos 43 Participações Então o menino Aí é fã Do Grind Aplicando Muitos E muitos Muita dedicação No jogo Vai começar Essa mesa final Na oitava Posição Com 15 Blinds E aí 15 Blinds Na mesa final Também É um stack Ok Para você trabalhar Onde se você Começar bem O torneio Ali Você já consegue Um desenvolvimento É aquela história 15 Blinds Você começa A mesa final Puxando as primeiras Mãos Ali Roubando uns Blinds Mãos Tribete Chove Que funciona Ou arrumar Uma dobra Sensacional Do contrário Também pode ser Um dos primeiros Jogadores Aí A se eliminar Na mesa final Grande questão A se observar É que o sétimo Lugar O Helio Fox Tem 17 Blinds O oitavo lugar Que é o Bruno Volkman Tem 15 Blinds E o Jay Anderson Que vai Que vai começar Agora Ele tem É... Último em fichas Ele tem 13 Blinds Então aí É... É aquela questão Do ICM Né Que é Justamente a questão Do Pay Jump Aí para a mesa final Ele vai de 45 mil Para 75 mil Então assim Um pouco menos Que dobra Mas com certeza Os jogadores Não vão começar Super agressivos Acredito que Esses jogadores Não devem começar Super agressivos Na mesa final Porque como tem Muitos jogadores Aí na faixa Short stack E com stack Parecido É... É bem provável De que o jogo De que o jogo Comece bastante Estudado Né... Eu... Eu... Efetivamente Já apostei No Bruno Né... Aqui na mesa final Semana passada A gente torceu Muito pra ele A gente viu Que ele caprichou Demais No jogo Tá de parabéns Mais uma Uma mesa final Acabou ganhando Essa mão Eliminando o Niklas Asted Aqui num cooler Né... Num river Que dobrou o set Aí pegou O oponente Lá com o trinca E ele que tinha O melhor do oponente Aí com Um full house O flush Era só Um detalhe Aí no bordo Então hoje O Brasil na mesa final Tamo mais uma vez Aí Na torcida Pelo Pelo Bruno Volkman Fazendo um excelente Desenvolvimento Dentro desse torneio Aí Muito bom mesmo Jay Anderson É o último Jogador aqui Chegando na mesa final É o nono É o nono Colocado Em fichas Como a gente falou Com 13 blinds Ele que tem 13.6% Aí De ITM É o azarão Da mesa final Mas ele sabe Que o menino O menino Sabe jogar E o baralho Adora ele também Viu gente Adora ele também Então é um cara Bastante perigoso Nessa mesa final Se ele arrumou Uma dobra No comecinho Ele é um jogador Que não tem medo Ele é um jogador Que vai pra cima E ele é o último E ele é o último jogador Aqui Sendo apresentado Pra essa mesa final Sendo que Vamos começar A action A gente vai começar A mesa final Agora Neste Instante Ficha no pano Na GG Poker A gente tem A seleção de assentos A mesa final Feature Ou seja Jay Anderson Último em fichas Ele começa a selecionar O assento Ele vai pro botão Inteligentemente E o chip líder É o último A selecionar o assento Não tem mais tempo De blind Não tem mais tempo De blind Agora O que acontece Agora acontece Que São 20 mãos A cada blind Que sobe 20 mãos A cada blind Que sobe É um relógio De xadrez Ou seja A cada 20 mãos O blind Vai subir E cada jogador Tem o seu próprio Time Time Bank Então como O jogador Tem o seu próprio Time Bank É como se fosse Um relógio de xadrez Certo Você joga Passação Pro outro oponente O tempo Desconta De você Ao invés Do tempo Descontar Do relógio Geral Esse feature É exclusivo Da GG Poker Só acontece Na GG Poker Só ajuda Demais O game Ajuste de stack Chegando na mesa Final Incrível O que a GG Poker Coloca No mercado Então Tão pouco Tempo É incrível O que a GG Poker Tá fazendo E trazendo Essas Essas opções Essas opções Aqui Bom Se zera o relógio Relógio de cada um Você só tem o tempo Da mão Aqueles 15 segundos Que você tem Para decidir Antes de começar A contar O seu tempo E aí depois Sua mão É automaticamente Fold Se você não Age Nesse período Porque o seu Time Bank Tá zerado Tá Se fosse um jogo De xadrez É como se fosse Aquelas partidas Por exemplo Aquelas partidas Que eu gosto De jogar 15 mais 10 Certo Relógio de 15 Mais 10 Então isso quer dizer Que se acabar O meu tempo De 15 Eu tenho 10 segundos Por jogada Tá E Shuffle Up And Deal Vamos Ao game Essa tem que ser Uma mesa final Super animada Hoje Tem que ser Uma mesa final Das melhores Da história Na GG Poker Dentro do Super Millions Esse que eu tornei Com 10.300 dólares De bainho 1.500.000 de press e pô Acontece todos os domingos Todos os domingos Começando com 100.000 fichas Aí vocês podem ver O Stacking Big Blind Aqui debaixo Da minha camerinha Certo Vocês podem observar O Stacking Big Blind Debaixo da minha Camerinha E se precisar Qualquer tipo De informação Do jogador Vocês estão falando Com a enciclopédia viva Exatamente Aí tem Vocês vão achar Jogador que joga melhor Vocês vão achar Jogador Que faz A, B, C e D Que estuda mais Se dedica mais Dentro do jogo E vai conhecer Os jogadores Mais a fundo É Boa sorte Aí não tem como Não tem fator sorte Nesse lado Desse lado não tem Primeira mão David Peters Defendeu o Blind E ele tem Dois pares aqui Acredito que Essa mão aqui Configura Muitas vezes Um check raise No turn Proteger um pouco A sua mão Apesar de ter Três cartas De espada Lá Filatov Tá metendo Ficha Ele é o Chip Leader David Peters Foi pro check call No turn Que também é uma Excelente jogada Porque mantém O range de Blef Aí do Filatov E Vamos ver Vamos ver O que vai acontecer Aqui nesse River Filatov Ele é capaz De blefar E eu acredito Que ele tem Grande chance De blefar Esses rivers Assim É É o que eu conheço Do jogador Ele acabou dando Check behind Com Maestria David Peters Já puxou a primeira Papaizinho Falei Estou apostado No menino Ah Moja Por que você não joga Esse torneio Satisfação da minha vida Jogar Esse torneio Aqui A gente jogou Este Este Millions Da Bounty Hunter A gente ganhou Esse torneio Jogando ao vivo Na Twitch Porém Eu não jogo Esse torneio Aos domingos Certo Porque eu sou Responsável Pela transmissão Torneio Então a gente Joga outros Eventos aí E teremos Muitos outros Eventos Também Para jogar Tá bom Agora vai começar A série da High Roller Week Né Na GG Poker Nós que somos Campeões Aí Da High Roller Week Vamos atrás De mais títulos Da High Roller Week E acredito Que Tem um aniversário Também Do Super Millions Esse torneio Vai ser difícil Para ficar de fora Esse aniversário Do Super Millions É 10,300 Só que o garantido Em vez de 1,5 milhão É um garantido De 5 milhões De dólares Aí esse torneio Vocês vão ver O pai no pano Não vai ter como Né E se tiver na mesa Final desse torneio Eu já falei Eu vou colocar Squad Para fazer Essa transmissão Aqui Enquanto o papai Está lá jogando O que vocês acham Vou ligar Lá no 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 Vou ligar Lá no 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 Que a gente gosta Convidar Para fazer Aqui Quando tiver Na mesa Final O que vocês acham Tem algum nome Favorito de vocês Volkman abrindo Com Azivalet Off Flop Foi um flop Bom Porém Não é Aquele flop Para e broca O turn É um turn Ruim Né Turn Ruim Aí Para Para o Volkman O Hexton Tem Flush Draw Acredito Que a gente Vai ver Check Check Aqui Nesse turn Dados Stacks Check Behind É Vamos ver Se o Hexton Vai resolver Blefar Porque ele Não tem Valor De Showdown Né Ele Tem 4 Alto 4 High Veremos O que vai acontecer Aqui nesse river Um river Que não conectou Flush Draw Um Um river Pareado Acredito que se o Hexton Resolver Blefar Aqui O Bruno Pode Tranquilamente Achar um call Aí O Bruno Pode Tranquilamente Muitas vezes Achar um call Porque esse é um river Calling card Né Esse 10 Esse 10 de ouros Veremos Acabou foldando E Isaac Hexton Olha só Como joga Isaac Hexton Acabou com 4 High Arrumando Um fold Lá do Bruno Com a Azivalete E no bracinho Acabou puxando Esse pote Aí do Brazuca É um call Difícil demais Né É As vezes a gente Tá assim Né Vendo as Cartas Né Eu sempre falo Isso pra vocês Gente Eu sempre falo Isso pra vocês É Tá olhando As cartas Tá assistindo Bagulho de camarote Sentadinho Na sua cadeira Em casa É uma moleza Comentar as jogadas É uma moleza 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 Difícil Sentar lá E jogar Né Difícil Sentar lá E jogar Aí são Outros Que é outra A outra parada Né Mas Acabamos de ver Aí que o Hexton Passou um blefe Com sucesso Apesar de ser um Riverbon Pra você Dar call Frente a esse Oponente Existia um Caminhão de mãos Ali que o Bruno Tá perdendo Como por exemplo Uma carta Pra sequência Né Como por exemplo Top pair Como por exemplo Dez são trincas Mãos Mãos que naturalmente O Isaac Hexton Também Poderia Poderia Ter Ele que tem Par de damas Agora no botão Frente ao Filatov Que tem par de sete No big blind A gente vai ver Um flop Rei Rei Três Duas cartas De ouros Hexton Eu tô adorando As sugestões Aí de vocês De nomes Todos esses nomes Aí sugeridos Eu convidaria Tranquilamente Pra fazer as transmissões Aqui no canal Fácil 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 Bom Check Check Nesse flop Filatov Acreditando Que ele tem A melhor mão Com sete Sete Ele coloca Um bet Hexton Jogando essa mão Um pouquinho Pra trás Aqui Sabendo Da agressividade Do Filatov Também não quer Se colocar Na posição Muito difícil Porque ele tem Um stack Bacana E tem muitos Jogadores Short No torneio É isso que faz O cara Perder valor Com dama-dama Muitas vezes E ele vai Dar o call Aqui E o jogo Vai seguir Né Não acredito Que o Hexton Tenha Nenhum Range De raise Com dama-dama Aqui no river Dentro desse cenário Não deve Tomar call De muita coisa Pior do que Dama-dama Né Deve tomar call De todos os reis Certo E fold De Tudo Tudo Que não é rei Né Então acredito Que o Hexton Não vai se colocar Nessa posição Aqui Dando raise Nesse river Posso estar enganado Estou enganado Risos Manda risos No chat Mas Contra o Filatovi Então Rapaz Filatovi Puxa a barra Mostra pro Hexton O que que é Dá uma aula Dá uma aula Pra ele De CM Dá uma aula Pra ele Puxa aquela barra Puxa aquela barra Puxa aquela barra Num river Do jeito que você Saiba Vai lá Foldou 77 Que valor Que tem esse raise Aqui Olha Olha a posição Que nós estamos Hein Eu sou comentarista Hein Eu tenho licença Pra matar Eu tenho licença Pra matar Viu Tenho licença Pra comentar Tenho bala na agulha Inclusive Pra comentar Eu não gostei Dessa jogada Porque não faz Pra mim Não faz sentido Você tá representando Ter uma mão Muito mais forte Do que você tem Inclusive Fazendo essa jogada Aí Check back Meu Deus No flop Check back No flop Call no turn Raise river Você quer mostrar Que você tá forte Usa essa linha Aí Viu Pode usar Essa linha Aí Se você quer mostrar Que você tá monstro Trepado na goiabeira Usa essa linha Aí Dá check back No flop Dá call no turn Dá raise no river Essa linha Aí você vai anotar Num papelzinho Faz esse exercício Junto comigo aqui Com o papai Eu sou o seu treinador Certo Pega um papel Pega um papel Ou abre uma planilhazinha Do seu lado Anota essa linha Anota Essa linha Aqui no meu treinamento Poker Lifestyle Você vai aprender Uma coisa que chama Arsenal de jogadas Eu vou te ensinar Jogadas Que você nunca pensou Na vida Você vai falar Caramba Eu não sabia Que eu podia fazer Essa jogada Você vira um jogador Mais forte Entendeu Ah não sabia Que eu podia usar Essa linha Dentro desse cenário Você vira um jogador Mais forte Tá Essa é uma das linhas Que a gente ensina Você jogar Botão E big blind Check Call E raise Essa é uma das linhas Essa é uma das linhas Dentro de um dos cenários Que você joga Botão Contra blinds Beleza Essa é uma das linhas Mais fortes Tá bom Essa é uma das linhas Mais fortes Que 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 tem aí Então anota E dá uma das linhas E dá uma olhada Nas suas hand histories Nessa linha aí Ver quantas vezes Você tinha blefe Quando você Tá executando Essa linha Aí eu faço Um side bet Com você aqui Que você tem Mais mão de valor Do que blefe Quem quer pegar Essa aposta Comigo E outra Se você coloca Numa posição Ali Contra o Filatov Que é um cara agressivo E é o chip leader Né Muito ruim Né Porque olha só Volco mantinha Em 400 mil fichas De Anderson 700 Ele Fox 650 David Peters 1.2 Ankhotone 1.7 1.7 É Tu é o segundo Em fichas Papaizinho Tu é o segundo Terceiro em fichas Ali Porque tem o Denisov No momento Daquela mão Né Você não quer Se expor Tanto na mão Um dos motivos De você não quer Se expor Tanto nessa mão Que faz sentido Por isso que Essa linha Muitas vezes Ela é Complicada É porque Você tá Fazendo uma jogada Que ela Meio que Perde sentido Por quê Por quê Você já deu Checkback No flop Né Você já deu Checkback No flop O que você queria Controlar o pote Você vai dar Raise no rio Veremos Há controvérsias Aí nessa linha Tá bom Já vi os melhores Jogadores de poker No mundo Jogar diferente Essa linha Assim como o Hexton Um dos melhores Jogadores de poker Do mundo E jogou Desta forma Aí É Esta linha Tá bom Agora tem uma posição O Bruno Volkman Encontra uns cenários Aí também Caprichadíssimos No jogo Pra ele Dessa hora Dessa hora Dama-dama Contra o 7-7 É um spot Maravilhoso Vamos ver O que o Juan Domingos Vai fazer aqui O Bruno Que tá dando Um all-in Aí De 10 blinds Acredito que não tem Como foldar mesmo Ele dá o call Vê a notícia ruim Volkman Está pronto Pra arrumar Aquela dobra Maravilhosa No começo de torneio Com o Dama-dama Pegando o oponente Aí dominado E Faz a dobra Bruno Volkman 900 mil fichas Agora para o brasileiro Que era o último Em fichas E arrumou Um spot Dos sonhos Dama-dama No cutoff Contra 7-7 Do botão Sem surpresa Agora somos Sétimo Em fichas Com 22 Big Blinds 22 Big Blinds É um stack maravilhoso Nice Dobra Vamos que vamos Olha as damas Fazendo o serviço Vou fazer uma pergunta Para vocês Eu estou fazendo Normalmente a transmissão Desses torneios Aqui Sem essa música De background Hoje eu comecei A transmissão No torneio Aqui com um sonzinho Aqui no background De leve Né O que que vocês Estão achando Eu estava pronto Para dar um pause Aqui Ou fazer um pause No primeiro break Né E aí a gente Voltar só no Só no gogó E Confesso que me dá Uma vibe boa Né O sonzinho O sonzinho de leve Me dá uma vibe boa Tá bom Muita gente Prefere 100 Muita gente Gosta Mas a tranquilidade Também curto Essa parada Também curto Essa parada A gente pode mixar Gente A gente pode mixar Não tem problema nenhum Certo Tá show né Ok Muito massa Muito massa Aqui Aqui o cara Foldou 8 8 Meu Deus Do céu Estava trocando Ideia da música Com vocês Acabou não teve Acabou que não teve Action né Acabou que não teve Não teve Action Olha eu acabei Eu acabei É Estava trocando Uma ideia com vocês Aqui Confesso que Durante o game Né Eu procuro Dar um foco Um foco grande Pra Pra action Né Mas em respeito A vocês Eu também Estou interagindo Demais com vocês Trocando ideia Com vocês Foi essa hora Que eu estava Falando da música Eu acabei Perdendo a action Ali do 8 8 Então vou pedir Perdão Tá bom É Caprichei aí Por estar junto Com vocês E falhei Pela parte De não ter Comentado A action Dessa vez Então me desculpem Vou me abster Do comentário Porque eu não tenho As informações Necessárias aí Pra poder Tecer um comentário De bom nível E poder direcionar Vocês Tá bom Normalmente A gente vai jogar 8x8 Né É Frente 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 A Raise Simples Mas em geral A gente vai Dar call Existem poucos Motivos Pra foldar E muitas vezes Existem muitos Motivos Pra você Ir a win Dependendo Do cenário Mas a maioria Mas a maioria das vezes A maioria das vezes A gente vai Visar Ver um flop Existem alguns cenários Poucos cenários Mas existem Cenários De fold Preflop Mas são realmente Poucos Tá A maioria das mãos Naturalmente A gente joga Jogaria de call Até porque Se dando um call Num raise Do UTG Você tá De certa forma É o call Mais protegido Né Porque você tá Protegido Pelo UTG Pra você Sofrer a tribet É fácil De entender Isso ou não Ou eu preciso Repetir Certo O par médio Ele vai Configurar Na teoria Ótima Do jogo A esmagadora A maioria das vezes Um call Frente ao range Do UTG Certo Por que Em geral O UTG É o range Mais forte Tá Dependendo Do stack Do jogador Fica mais forte Ou fica mais fraco Tá E isso é muito fácil De você Entender E aprender Frente a nossa Técnica Olha os 6 Kicker 6 jogando Frente a nossa Técnica De entendimento Tá Vocês vão aprender Isso fácil Com nós No pokerlifestyle.com.br Vocês vão aprender Isso muito fácil Então Toda vez que o UTG Dá raise E você dá um flat No raise Do UTG Você está mostrando Que você está forte Talvez não tão forte O suficiente Para dar raise No UTG E Esse é um dos cenários Que ele acaba Bloqueando Olha o Helio Fox De ao in Contra o David Peters Difícil o David Peters Dar esse call aqui Por 10 blinds Ele abriu o rei 10 suited E é um Chunk aí Muito grande Dois quintos Um pouco mais Dois quintos Do stack dele Talvez seja um call Bastante lose Apesar de que ele Joga com o Helio Fox O dia inteiro Ele pode achar Que ele está flipando Ele pode achar Que ele tem live cards E etc Certo Vamos ver O David Peters Vai decidir aqui Com esse rei 10 de copas Ele deu call Temos all in call Ais Valete De paus Contra rei 10 de copas Nossa senhora Que flop Para David Peters Top Periflush draw Agora só tem Dois outs Para o River Porque não pode ser O Ais de copas É o 7 de paus Temos a primeira eliminação Didi É good game Helio Fox Eliminado na nona posição Levando para casa 45 mil dólares Ele que deu 3 entradas No torneio Ou seja O ROI Não foi daqueles Não Helio Fox Mais uma mesa final Dessa vez Ele ficou Na nona colocação No Super Millions Esse call De rei 10 Suta Do David Peters Aqui Ele Eu vou dizer Que é um call Relativamente standard Ok Joga muito Contra o jogador Sabe que ele vai estar Jogando um range amplo Executando esse tipo De jogada E são dois quintos Do stack dele E ele decidiu Ir para o jogo Eu acho que é uma questão Uma decisão mais opcional Ali do jogador Tendo informação Ou não Aí do seu adversário É É uma questão primordial Porque com informação Ajuda muito É Esse call Né Com informação Ajuda muitíssimo Esse call Eu ainda sou mais fã Do Raze Fold Porque eu não acho Que eu tenho uma situação Muito boa Não Vou para o flip Eu tenho que confiar Muito na minha conta 7x7 contra as E nove Jay Anderson Está ganhando esse flip Aqui Se não tiver um set No River Teremos a dobra De Jay Anderson Jay Anderson Arruma a dobra Eu falei que o menino A conta é boa Ele começa em último ficha Mas ele não perde o flip Para o papaizinho Top top Para Jay Anderson Arruma a dobrada Para cima do Filatov Que segue como Tipo líder Porém agora Empatado com Ike Hexton Hein Os dois aí Na casa de 2.8 milhões Em fichas Jay Anderson Aí Os dois jogadores Em posição Os dois jogadores Em posição Arrumaram Arrumaram Essa confusão Jay Anderson Arrumou A dobra E aí O que aconteceu Bruno Volkman Está É o short Novamente Depois de Toda essa action Aí Bom Jay Anderson Foi a win Acabou salvando O Volkman Porque eu acredito Que ele ia jogar O Asi 10 E aí Como teve multi action Ele resolveu Foldar o Asi 10 E perdeu Para o Jay Anderson A gente pode ver Que o Bruno Volkman Vai ficar em terceiro Porque virou 9 No flop Não ia acertar nada O 7x7 ia segurar O 9 ia ganhar Acabou escapando Um timing de jogo Aí muito bom Um timing de jogo Muito bom Então Como a gente Estava falando Sobre aquela questão Do 8x8 É Não é tão simples Assim Viu gente Não é tão simples Assim Porque o 8x8 É um par médio E quando você Fala assim Ah eu tô Jogando contra um cara Que tem 10 12 blinds Essa mão é muito Forte Inclusive É Porque Hoje em dia A gente vê muito Raze Fold Fora de posição Representando força E O 8x8 Quer queira Quer queira ou quer não Tá bom Tá bom Ele Ele é uma mão Que não depende Do 7 Value Ok Não estamos jogando Deep stack Começo de jogo Onde você vai jogar 188 Só quando você Trincar E etc Aqui Na mesa final O valor do par médio É real Você não precisa ter uma trinca Pra você ter a melhor mão E pra você Angariar o pote Então as vezes Há uma confusão Né De quem tá achando Que tá jogando par baixo Como se você tivesse Por exemplo Um par de De 2x2 Até 6x6 Certo O 8x8 Tem muito mais Equidade Tá Aqui Nesse Nesse cenário Então É um erro Acreditar Acreditar Que você Você olhar pro seu stack E falar assim Ah 10x12 blinds Meu 8x8 Vou foldar Porque eu não posso Mais set mining E etc E tal Não Esse racional aqui Do set mining Nesse caso aqui Pode esquecer Né Esse Esse racional Porque é uma mão Razoavelmente forte Você não vai precisar Dar trinca Obviamente É muito bom Né Trincar Fazer quadro E etc E tudo mais David Peters Deu uma chipadinha Muito boa Principalmente Contra aquele Rei 10 Né Ganhando aí Aquele flipão Lá Lá do Do Helio Fox Que ficou Eliminado Então aquela mão Muito interessante Tem muitos fatores Muitos fatores Tendo aquela mão Né Vamos supor Se tem um par médio Você tá jogando Quando o jogador é agressivo É bom Se tem um par médio Você tá jogando em posição É bom Entendeu É Existem muitas coisas Que são Que estão acima Né Do Do cenário Do cenário Que Que Normalmente só é enxergado Né Quando você Quando você acerta Trinca no flop E depois Também existem Outras opções Né A gente fala assim O squeeze Pra cima do raise Do TG Quando você dá Flat raise Do TG Ele é menos Frequente Do que por exemplo Quando tem um raise De MP Ou late position E call Existem muito mais Squeeze Então você tá Meio que protegido Né Pra você Ver um flop A questão Do implied odds Set mining Etc e tal Ela joga A seu favor Com o flat Porque você pode Achar que você Não tem Frente ao que Stack efetivo Mas Não existem Outros jogadores Na action O que impede Do big blind Da call E você Tornar essa Mão lucrativa O que impede Do botão Da call Por exemplo Né E o big blind É Vir na mão E você Jogar a mão Extremamente É Lucrativa Certo Então é É É Observável Este Este Ponto de vista E o fold Em muitos cenários Também vai ser Um fold Bom Tá Bom Olha lá Foi o que eu falei Com Com 19 blinds A gente tá vendo Mini raise Do rei valet Off Do Do Volkman Do TG Temos o David Peters Com 10-10 E o Denisov Com Mini não Hein É Tô achando que vai Vai dar confusão Aí Viu Vamos ver qual que vai ser A linha Que vai optar O David Peters Aqui Entrou no time Bank Normalmente Entra no time Bank E vem tribet Tá bom Se não vier Pode me julgar E pode falar Que eu tô errado Mas eu conheço O jogador Conheço o field Em geral Vem tribet Aqui Olha lá Já pode colocar Mais uma aí É Do lado esquerdo Mais uma Que eu errei Vem tribet É agora Essa tem que vir Essa tem que vir Essa tem que vir Errou O Denisov O Denisov Tá no time Bank Eu acho que vai vir Algo em torno De umas 365 É muito baixo Hein Denisov O Denisov É um jogador Old school Né De poker A gente não tá esperando Ele jogar GTO E etc E tal Assim como a gente Não tá esperando Filatov jogar GTO Gente Uma coisa é uma coisa Quem conhece Do jogo Quem estuda o jogo Sabe que o Filatov Tá longe Do 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 GTO Ele tá muito mais Exploita TV Play Muito mais um estilão Por exemplo Brink Do que Um estilão Steven Tidwick Certo E Isso não é um comentário Negativo É apenas Uma informação Aí Pra vocês Tá bom É Eu não sei Eu acho que assim Se dentro do racional Que você tá jogando Se naquela linha O fold é de 8x8 Eu acho que o Rei Valete Off Do TG Dentro desse cenário Sendo o último Em fichas É Talvez seja mais Preferir É Seja Seja melhor Você foldar direto Né Agora eu também Não vejo nenhum problema De você ter 19 blinds E dar Mini Raze De Rei Valete Na verdade O seu Seu range Percebido É muito mais Forte Do que a própria Do que a própria Mão que você tem Né É Mas acredito Que Frente a essa mesa Aqui né Com esses jogadores Que estão no botão Você Eu acho que Com o Ark Hexton No botão Você abrir a mão Vulnerável Dessa Na minha concepção Vai ser um erro Porém É opcional Né Opcional O jogador Tem a opção Ali De jogar Ou não Bom Denisov Resolveu Resolveu Apostar Esse flop Com o par De valete No bordo As Rei Tralala Como você pode Ver Ele acabou Blefando A melhor mão E ganhando O pote Action Rodou Infold Juan Dominguez Ele abriu O Asi 6 Sutter Do UTG Juan Dominguez Abrindo Na casa Dos 30 Blinds Com O Asi 6 Sutter Do UTG Volkman Fazendo Uma defesa De Blinds Com Dama 7 Off E Conectando Com o Top Pair Juan Dominguez Ele veio de Cebet Cebet Minima Nesse bordo Aqui Dama 9 2 Essa jogada Que eu Acho Não é que eu Acho ruim Essa jogada Eu acho Muito Ruim Nesse caso Porque acontece Você apostar Um Big Blind No bordo Dama 9 2 Esse é um Bordo Que Geralmente Não Conecta Com Essa Com Essa Cebet De um Blind Entendeu Frente ao range Do Big Blind Que vai defender Todos os Dama X 9X Flush Draws 10 Valet Rei Valet 10 e 8 Valet 8 Tem uma Infinidade De mãos Que continuam Te dou um Check Raise Aqui Aí já Pra mim Já é um Negócio Mais Estranho Porque Se a gente Falou antes Do Denisov Do Filatov Que são caras Que já estão Muito mais Pro lado de fora Da linha Da teoria Do jogo O Juan Dominguez É um Cara Que está Dentro Dessa Parada Né E aí Me pareceu Me pareceu Bastante Equivocado Para um Jogador Para um Jogador Que conhece Muito bem Da teoria Do jogo Né Eu gostaria De Ah Mojo Não pode Cebetar Aquele Bordo Pode Eu acho Que se for Cebetar Aquele Bordo Você tem Que Caprichar Mais Na Cebet Olha só A posição Que ele Se colocou Aqui Agora O Bordo Correu Maravilhosamente Pro Volkman Que trincou O River Não virou Flush Não bateu Nada Ali no Meio E etc O Bordo Cristalino Aí Pro Bruno Volkman Que Deu um Call no Turn Pra Ficar Com Um Terço E Tirou O Blef Do Oponente Dele No River O Call no Turn Pra Ficar Com Um Terço Aí Do Tamanho Do Pote Um Pouco Menos Até Para O River E Aqui Juan Domingos Não tem Muito O que Você Pensar Com Esse Danado Do Ace High Eu Sei Que São Seis Blinds Só O All In Do Volkman Aqui São Seis Blinds Apenas Né Mas a Dama É a Linha Né Que O Volkman Executou Aqui Maravilhosamente Bem Esse Asi Seis Aqui É Muito Overthinking Né Tá Muito Do Tipo Todas as Mãos Que você Tá Ganhando Aqui No River São Mãos Que Possivelmente Você Só Estaria Ganhando Se Tivesse Executado No Check Raise No Flop Ela Vem Check Call Não Tá Ganhando De Nada Né Mas Quem Sou Eu Né Eu Gosto De Falar Quem Sou Eu Bom Vamos Ver Se Ele Achar Esse Call Aqui No River De Ace High Vai Ser Maravilhoso Porque Vai Alavancar Mais Seis Blinds Aí O Volkman Eu Acho Que Essa Jogada Aqui Tá Bem Perdida Né Acho Tá Bem Perdida Não Sei Talvez Eu Gostaria De Ter Visto Uma C-Bat De Melhor Size Bat No Flop Né E Depois Uma Porção De Check Backs E Talvez Eu Gostaria De Ter Visto Os Check Backs Logo De Cara Porém Ele Tem Uma Coisa Pior Ainda Que Ele Tá Fazendo Queimando O Time Bank A gente Sabe Que Não Relógio De Xadrez Na GG Poker Mas Assim Gente Colocar O Oponente No Flush Draw Raramente Tem Flush Draw E Deu Call Meu Deus Do Céu Eu Conto Vocês Conto Eu Vou Deixar Vocês Contar Essa Daí Vai Essa Eu Vou Me Abster Essa Eu Vou Deixar Pra Lá Rapaz Como Jogar Um Torneio De Poker Fora Em 3 2 1 Mas Foi Que Eu Falei Juan Dominguez É Um Excelente Player Gente Ele É Um Excelente Player Não Entendi O que As Vê Você Tá De pé Esquerdo Na Parada Tá Ligado Ué Eu Entro De pé Esquerdo Nas Paradas Toda Hora Também Mas Entendeu Tem dia Que Porra Eu Acho Essa Jogada Ele 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 Acabou Fazendo Tudo Errado Né Mas Assim E Pra Sorte Tinha Do Bruno Volkman Que Tava Num Borde Cristalino Com Top Per Quando Você Defende O Flop De Dama 7 Aquele É O Borde Que Você Quer Ver Entendeu Aquele É O Borde Você Quer Ver Não Tem Borde Melhor Que Aquele Lá Né É O É O É O Sonho Do Borde Tanto Que Você Pode Ver Que Você Executa Uma Parada Que Você Joga Um River De Um SPR Negativaço Certo Por Que Porque O Top Per É Forte Demais Você Sabe Que Top Per É Forte Você Fala Assim Bora Ver Esse River Se Se bem Que Tem Um De River Porque Podia Ser Uma Carta Conectada Ali No Meio Ficar Straight De Uma Carta Só Podia Ser Flush Podia Ser Eyes Podia Ser Rei É Não Sei Se Se A Melhor Linha Por Conta Dos Stacks Efetivos E Construção De Pote Não Seria Executar Já Colocar As Fichas No Turn Porém Funcionou Né Funcionou Maravilhosamente A Jogada Aí Pro Bruno Volker Que Só Foi Apertando O Botão De Call Né Olha O Juan Agora Passando Um Blef Aqui Com O Eyes De Blocker Né Com Uma Equidade Do 10 Para Sequência Sabemos Que Estava Difícil Achar 10 Porque O Haxton Tinha Um 10 Na Mão E Flush Draw Em Eyes E Acabou Recuperando Umas Fichas Agora Aí Vocês Dizem Pra Me Eu não sei Se foi No Bracinho Na Habilidade Bracinho Igual Habilidade Ou Se foi No Tilt Essa Parada Né Parecia Não ter Muito Fold Equity Me Parecia Não ter Muito Fold Equity A Jogada Porém Pegou Pegou O Hexton Com Com Range De Fold Então Foi Um Sonho A mão Foi Extremamente Lucrativa Acabou Dobrando Stack Sem Showdown Foi Maravilhoso Praticamente Né E o que a gente Tava fazendo um comentário Antes mais cedo É porque a gente gosta Acho o Luan Domingues O cara top Joga Jogo E etc E tal Aí as vezes é normal Gente Até os caras que jogam Jogo 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 Joga 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 Né É Acontece Né Acontece De você Entrar de pé esquerdo Na parada Mesmo E eu acho Que foi Foi uma doação Gigantesca Aquele Aquele Aze 6 Pode ver Que os maiores Erros Muitas vezes Acontecem No No Jogando esses Ranges muito Amplos Aí do TG E depois Querendo inventar A roda Nós estamos Vendo isso Com frequência Talvez o maior Erro aqui Das Os maiores Erros Da história Dessas mesas Finais Super Millions Estão Acontecendo Com isso Daí Então As vezes Você está Numa mesa Final Difícil Tem muito Oponente Por exemplo Quando você Abre o TG E o Hexton É o botão Eu acho Que você tem Que ter um range Mais tight Do TG Quando é Este cenário Porque você Vai tomar Muito mais Tribet Entendeu Você vai tomar Muito mais Tribet Então Não tem Um problema Se você Falar Se você Pensar em Overfold Porque nem Overfold Vai ser Porque quando Você joga Equidade Se você É o crack Do solver Se você É o menininho Do time E etc E tal O crack Do livrinho Você vai ver Que essas Equidades Elas estão Alavancadas Até onde É no flop É no turn Não Até o river Quando é que você Vai jogar a mão Dessa Até o river São todas As mãos Que você vai jogar Você vai executar Aqueles 1, 2, 3, 4, 5% Que você tem De vantagem Até o river Você não tem Nem stack Para jogar a mão Até o river Muitas vezes Fica aí Fica aí O comentário É Apenas Agora Outra questão É Outra questão Interessante Olha o Hexton Indo para o blefe Aqui agora Não tem valor De showdown A única chance Do menino Aqui É colocar Ficha no pote Normalmente Eu nunca Eu nunca vi Vai ser a primeira vez Aí Eu nunca vi O Hexton Desistir Numa parada Dessa Legal que eu Leia os comentários Os comentários No No chat Né E É tudo Com base Em conhecimento Né Às vezes A gente Não tem Experiência Ou conhecimento Para Para tal E não quer dizer Que você não pode Falar sobre o assunto Criticar O etc Pelo contrário Você é bem Convidado Bem vindo Discutir Né Olha aí Mais uma mão maravilhosa Do Hexton Todos os Rivers dele Todos os River Bluffs Do Hexton Passaram Lisos 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 Mas às vezes Falta um pouco De bagagem De técnica Né De conteúdo Certo Aquela mão lá Ele não está ganhando De absolutamente Nada Nunca Ganhando de absolutamente Nada Nunca Todas as mãos que ele está ganhando Aí Em geral Não pratica Um check call No flop Teoria Vão Check Raise E Um bom jogador Ele não tem Blef Naquele River Porque ele está dando Um pote odds Monstruoso Ele está dando Um pote odds Monstruoso Para o oponente Da call O bordo Tem lá Novecentas E tralala Mil fichas Seu all In é só De trezentos Certo Aí o cara Tem que dar Esse call De trezentos Para ganhar Um milhão E duzentos Qual é a chance De você dar Um call De trezentos Para você ganhar Um milhão E duzentos Tendo mais ficha Que o seu oponente Todas Todas Certo Não existe Não existe Blef Naquele River Tá bom Não existe Blef Naquele River Certo E por ICM Existe Assim Muitas Oportunidades Ali Do check Raise Você é o último Em fichas Você é o último Em fichas Se você é o último Em fichas Você tá jogando A parada Por ICM Certo Se você é o último Em fichas Por que não tem Check Raise Tem check raise A vida inteira Certo Você tem dez Valete Você tem check raise Você tem flush draw Você tem check raise Você tem top pair Hoje em dia É jogada muito lucrativa É o check raise Né Com Com o conhecimento Que temos hoje Sobre a teoria do jogo Né Jogada que Daqui quinze anos Dez anos atrás Ia falar que era um don Fazendo essa jogada E a jogada Hoje em dia É a jogada comum Mega lucrativa Vencedora Bom Aqui o Volkman abriu O TG1 Com as valete David Peters Deu flat No izidama Volkman Teve o melhor Do flop Mas O Peters Acertou esse gut shot Aí no turn Sabemos que o Bruno Volkman Não vai pra lugar nenhum Que ele tem Royal draw E aí Royal draw Não serviu Mas Acertou o valete No river Nossa Esse valete No river Aqui Agora complicou Tudo Porque De Peters Tem Sequência E a melhor E a melhor mão E o Volkman Tem trinca De valete Blocker Do ice Tanto para o flush Principalmente Quanto para o straight Nossa 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 Se segurem Nas cadeiras Se segurem Nas cadeiras Porque esse river Aí Ele é Matador Ai O D Peters Foi check back Ai Meu Deus Do céu Nossa Senhora Divina Nossa Senhora Divina Nossa Senhora Divina Do river Abençoado Putz Aqui Pariu Salvo Pelo check back Bruno Volkman Salvo Pelo check back Rapaz Eu vou falar uma coisa Pra vocês Foi um 10k Que eu joguei Olha só Como a gente fala Sobre evolução No jogo Eu vou contar Uma história Aqui pra vocês Tá bom Foi um 10k Que eu joguei Muitos anos Atrás Certo Onde Por exemplo Onde por exemplo O O Volkman Nem pensava em jogar Poker O comentário Não é nem sobre isso É só um comentário Sobre a minha Minha experiência Pra falar da jogada Doddy Peters Eu joguei Uma mão No bem Event Na mesa Secundária Televisionada Né E Eu fiz uma aposta No river Numa mão Igualzinha 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 Tipo um cenário Desse daqui Eu coloquei Uma aposta No river Em vez de Obetar o all-in Eu coloquei Lá Tipo assim 40% Do pote Porque eu achei Que 40% Do pote O meu oponente Podia ter tudo isso Não ia apagar O all-in Ia dar o call E tal Depois que Eu Executei Essa jogada Né Depois que eu Executei É Essa jogada Tem um amigo meu High Stakes Pro Na mesa da TV No main event Né E eu ganhei a mão Aí a galera Na mesa Nice hand Eu pensei Que eu tinha Jogado a mão Bem Porque foi igualzinho Esse cenário Do David Peters Aí E eu coloquei Uma bet No river Tomei call Lá E achei Que o oponente Não ia me pagar All-in Não sei o que lá Quando eu saí Da mesa Eu tenho Uma sorte Danada Porque eu tenho Amizade Com os melhores Jogadores de poker Do mundo Já treinei Com muita gente Né Assim como Já dei treino Assim como Já recebi E E aí Esse camarada meu Ele chegou pra mim O James Chegou pra mim E falou assim Rapaz Como você jogou mal Aquela mão Aí eu É mesmo Entendeu Porque normalmente Você se coloca Nessa defensiva Quando acontece Uma parada dessa Você se põe na defensiva Do tipo Primeiro que eu achei Que eu tinha jogado a mão Bem Né Enfim Aí ele pegou E falou assim Ó Deixa eu te explicar Aí eu sentei É Com ele Sentei com ele ali E eu falei Porra Me explica né Por que que você acha Que Que Eu joguei mal E etc E tal Ele me explicou Era exatamente Dentro desse cenário E depois Que eu aprendi Isso daí Dentro desse cenário Eu Sempre fui all in No river E eu aprendi isso Dez anos atrás Dez anos atrás Foi um cenário É um cenário Muito básico Do tipo assim As mãos que te pagam Aquela bet Te pagam o all in No all in Você tem mais bluffs Do que com aquela bet E por aí E por aí vai Mas foi uma mão também Que eu errei E me custou Muita coisa Lá atrás Talvez eu tivesse Alavancado demais Nesse main event Era dia 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 3 Dia 2 do main event Ou dia 3 do main event Se eu não me engano Se eu tivesse I do all in Caprichado Assim como Se o De Peter tivesse I do all in Também Certo Mas nessa jogada De SPR 1 Eu aprendi A duras penas Essa jogada Colocando uma bet Ganhando a mão Achando que eu tinha Jogado bem E as vezes A jogada pode até ser Ok Pode até ser boa Mas enquanto Existirem jogadas Melhores Né Ela nunca vai ser A jogada ideal Gente Mesa final Jogar essas linhas Defensivas Acreditando que tem Muito flush Full house Na linha aí Do Do oponente É comum Sabe por que é comum? Porque a mão Foi jogada Extremamente passiva Desde o pré-flop Então se você olhar a mão O cenário completo Completo da mão Você vai ver Que faz sentido O checkback no river Porque ele não Tribetou a azidama Pré-flop Tá ligado? Não construiu Nenhum cenário De leverage Ali Ou seja O 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 Nossa Acabou o torneio Do volkman Né Aqui ele vai dar win Vai tomar a call Da trinca lá Tem blocker Tem trinca Tem blocker E tal É Já sabemos Né Mas uma vez Que ele decidiu Não tribetar O azidama Nós sabemos Que o range Do volkman É muito amplo Do tg Né Eu acho Que normalmente Essas mãos Vão configurar Tribet Pra cima do tg Mas ele decidiu Não jogar Então acho Que é mais opcional Já que ele não Tribetou E etc De jogar a mão Pro river Eu vou tecer Comentários Apenas de Construtivos Para ter Aprendizado Para ter Experiência Na mão Eu não vou ser a pessoa Que eu vou ficar julgando As jogadas Falar Nossa Tinha que ter ido All win Nossa Tinha que ter tribetado Não Longe de mim Eu acho que Dentro dos dois cenários Aí A mão poderia ter ido Bonkers A mão foi Tipo assim Suaveira E a mão Podia ter ido Bonkers Completo Tá ligado Gostaria de ter visto Bonkers Né Porém Comentar Observando As cartas É a maravilha É moleza Eu sempre falo isso É igual comentarista De futebol Como ele perde Esse gol Nunca jogou bola Na vida Mas tava Debaixo Do gol Nunca treinou Pra 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 Ter oportunidade De tá lá Aí o cara tá Comentando E Criticando Então Definitivamente Existem opções Naquela jogada E o David Peters Teve aquela opção É que a mão Ia ser Um estrondo Ia ser Eu digo pra você Que ia ser Perto Do improvável Encontrar Encontrar Um fold O fold Do Volkman Ali Com o Asvalete Ia ser um spot Muito nojento Bom Dobrou set no turn Virou paus No river E o Hexton Tá blefando Mais um river O Volkman Já Já foldou Uma Hein E agora E agora Ele tá Com esse Blocker Aí Dois De paus Será que ele vai Achar esse call De Asi Rei Será que ele vai Achar esse call De Asi Rei Aqui Agora Bordo 976 Duas cartas De paus Turn 7 River 3 De paus Lembrando que Ele é o short stack Ele é o bola Da vez Normalmente Você já Tem alguns calls Um pouco mais Uns ranges Um pouco mais Amplos Sendo que o Hexton Ele não deu Um alívio No river Ele blefou 100% Dos rivers Acredito que o Volkman Possa estar assistindo A transmissão Inclusive A gente tá Ao vivasso Tem 30 minutos De delay Naturalmente Pra você não poder Ver as cartas Em tempo real Óbvio Mas a transmissão Ela é ao vivo Ao vivasso Então se o Hexton Se o Volkman Tá assistindo aí E viu que o Hexton Não aliviou Um river Ele pode achar o call Como ele acha O botão do call Nice hand Nice call Arruma a dobra Finalmente Pegaram o Hexton Pegaram o Hexton Na curva Pegaram o Hexton Na curva A Hexton também Acabou Trocando os pés Pelas mãos Aí O menino Que é Blefar 100% Dos rivers Aí Foi doutrinado Agora então É Pelo Bruno Volkman Mas é aquela História Squad Você tem Um Bluff Catcher Muito bom Você tem o melhor Dos Ace High Certo Não perde pra Ice Nenhum E você também Tem o Ice de Paus O Ice de Paus Nesse cenário aqui Né Você tá eliminando O teu oponente aí De tá jogando Essas mãos Para o Flush Draw Em Ice Certo Você tá bloqueando Essa mão Certo Então Naturalmente Te ajuda A Executar Este call Maravilhoso E essa dobrada Maravilhosa Aqui do Bruno Volkman Que neste momento Começando a mesa final Sétima em fichas Agora ela bancou Para terceira em fichas E foi para 40 blinds Nice hand É disso Que o povo gosta Eu tinha certeza Que uma hora O Hexton ia Ia cair da cadeira É não Vendo as cartas Vocês estão achando Que parece Que o call É simples Não é Não é Simples não é Faz sentido Faz todo sentido As cartas Você tá segurando Ajuda Ajuda Tá lá Executado E Puxado Né Eu acho que depois Eu acho que depois Que você O cenário da mão É o seguinte É a posição Que você se coloca Né Você se coloca Numa posição Quando você dá O call No turn Contra esse tipo De oponente Cheio de recursos Você se vê Meio que obrigado A dar o call Aí no River também Existem muitos benefícios Né Você vai dar o fold Você vai sobrar Com 500k Você dá o call Se tá certo Você vai pra 2 milhões de fichas Olha a diferença De você dar o fold Você ser o short stack De você acertar O call E você ser terceiro Em fichas Com 40 big blinds Tem que levar Isso daí É Em Consideração Né Tem que levar isso daí Em consideração Também Estamos então Aí no primeiro break Do super millions Tivemos apenas Uma baixa Que foi o Helio Fox Que levou 45k pra casa Próximo Jogador que foi eliminado Vai levar em torno De 60 mil dólares Para casa E o grande campeão Do super millions Hoje ele vai levar Quanto? 325 mil dólares 957 E 35 centavos 330 mil dólares Para casa Que na atual Que na atual Cotação Do dólar E da situação Que vivemos Economicamente No nosso BR Quanto é que vale Hoje? 330 mil dólares Só vale Resposta errada Né? Só vale Resposta errada É São 32x 33x Aí o O Buy-in Normalmente Você joga os Bains médios Os Alabancares São muito maiores Mas no High stakes É assim Pessoal Falou pra mim Se eu fiz Eu fiz bet Na FT Como eu não sabia Que ia atualizar O termo Das bets Aí A gente tomou Na tarraqueta Semana passada Essa semana Ao invés de eu betar Na FT Eu investi direto Nos jogadores Já que eu não estou Podendo jogar Esse evento Porque eu sou O cara da transmissão Então eu não posso Jogar o torneio Eu apostei Em três jogadores Eu apostei No David Coleman Que tá sempre Na mesma final Apostei no Jack Salter Jogador agressivo Também vendendo cota Lá Markup baixinho E apostei no Belarmino O que aconteceu? Jack Salter Quase premiou Mas meus cavalinhos Jack Salter E Belarmino Premiaram Ganhei um dinheirinho Já ganhei meu dinheirinho Independentemente Do que vai acontecer Nessa mesma final Aí o Belarmino Bolhou a mesa final Quase chegou Meu querido Belo Valeu Parabéns Bom resultado Menino fera Fiz uma fézinha nele lá E foi quase Né papai Foi quase 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 Voltemos para a action É Papaizinho 330 mil dólares Vale um celta Duas portas Hoje em dia No Brasil Em três bilhões De reais Três monjacões Quase Né Vale um novo Posto de mais Rico do Brasil Entra na Forbes Papaizinho Um litro de gasolina Doze paçoca Na banca do José Compro Brasil Quase Depende Viu Depende Duas horas No Bahamas Tanque de gasolina Do Up 1.0 Acho que dava Para encher o tanque Dava 300 Milhões De reais Um quilo De carne Vixe Tá caro Tá caro Um boné Um boné Da GG Essa aqui Um mês De leite Condensado Mano Vou falar um negócio Para vocês Viu Vou falar um negócio Para vocês Comprava 5 quilos De arroz Lidro de óleo Comprava uma areia Turbo 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 E Essa cultura De hoje em dia Olha O Volkman Encontrando um spot Muito bom Chovou o Big Blind Espera aí O oponente Tem mais de 30 Blinds Para trás Uncle Tony Ele abriu Com 35 Blinds E o Volkman Chovou direto O Big Blind Ok Tá lá Tá executada Tá executada A play Mas eu acredito Que só folda a mão melhor E só apaga a mão pior 35 Blinds Efetivos Rapaz É muita coisa Ainda mais Com pressão ICM Aí o Volkman Foi colocar Pressão de ICM De Valete 8 Achou o Domingos De Asa e Dama Agora Arrumou As duas pontas Para o River 4-9 O Valete É um Valete No River Eliminado Juan Domingues Jack On The River Olha o Meninão Aparecendo Para fazer Aquela baguncinha E o Juan Domingues E o Juan Domingues Foi eliminado Na oitava Colocação Com 60k Para casa GG Meu querido Juan Domingues Joga muito Parabéns Oitavo Colocado E o Juan Domingues Eu acho Eu acho O Juan Domingues Eu acho um erro Um erro Meio mortal Ali O Juan Domingues Porque Você tem o Uncle Tony Abrindo com 35 blinds Certo? Aí tem Dois caras mais short E dois caras com um stack Similar que o seu Certo? São quatro Jogadores Certo? Aí você põe o cara E no River No pré-flop Fora de posição Eu Com certeza Tenho Tenho Educação E classe Para fazer Uma crítica Construtiva Essa jogada Eu acho Essa jogada Muito Muito ruim Pô Não toma call De nada Absolutamente nada Toma call Do que? Das mão Que tá perdendo E as mão Que tão ganhando Como por exemplo O Azidama Vão Jogar no Monkey Né? Então acho que Essa pressão Pressão Por ICM Aí com Uma mão Tão forte Assim Nesse cenário Eu não sei Se eu sou tão fã Se eu sou tão fã Dessa play Definitivamente Dá uma jogada Cabível Executável Tá lá Tá feita Depois Acabou ganhando A mão Do Valete Oito Contra Contra O Asi Rei De 7 mil fichas Entrou na mesa Final Dando tudo Certo Para o menino Bruno Volkman Desde o checkback Da mão Que ele podia Ter sido eliminado Agora Agora A sequência De mãos Tando do lado Certo Dando Tudo Certo Aqui Para o Bruno Volkman Com muita Qualidade Envolvida No game A questão É que Por ICM Quando vocês estão Falando assim Não tribeto Big Blind Para não tomar chove Um all-in Lá De uma mão Mediana Certo Ué Você não está jogando A explicação Da mão Não foi o ICM Você não tomou All-in Nessa parada Certo E tendo mais fichas Né Então Essa explicação Ela realmente Não Não cola Né Ais no River Que é a mão Que o Axton Arruma Arrumou Valor De verdade Vamos ver Se o Filatob Vem para Bet Ou ele vai Checkback 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 Não perde Mais nada E o Hexton Ganhou Essa mão Aí Sendo que Ele tinha A melhor mão All the way Raze De valete 7 Suter Do TG Ao chip Líder Agora Colocando Um pouquinho As asinhas De fora Com 56 Blinds Roubando Os Blinds Aqui Agora Raze De azinove Suter Do Sergei Denizov 10 E 5 Off Lá No Big Blind Acredito Que veremos Um Fold Nessa Vimos Um Fold Nesta Então Foi exatamente O que a gente Comentou Se eu não Acho Por exemplo Que ali Faz Foldar Um Par De Dez Faz Folda Tudo Todas As mãos Você Tá Flipando Ganhando Folda Tudo Só Toma A Coda As Mão Que Você Você Não Tá Ganhando É É Essa jogada Muito comum Gente O All in Big Blind É a jogadas Simples Problema É que São 35 Blinds O problema Dessa jogada É que São 35 Blinds Né Bom, vivendo um sonho Na mesa final, dando tudo certo Aqui também, para o Bruno Volkman Agora Vemos que o oponente Vemos que o oponente também Tem uma mão mediana aí, né No flop, rei, valete, oito, rainbow Tem um nove e nove, não tem muito valor Mas a trinca tá lá, no bordo Depois o flat do small Vai de size pot Betou o pot Aí no turn E snap fold E não conseguiu extrair valor nessa mão Aqui, por conta do ímpetu Aí do bet no turn Aquela ventadinha Gostosa, né Aquela ventadinha gostosa Que todos nós merecemos Aquela ventadinha gostosa Que os filhos de Deus Adoram apreciar Aisidama aqui agora Do cutoff Denisov com a asa 5 off Do big blind Deve defender o blind Defende o blind Flopo 5 Bordo Rei 5 e 2 rainbow Em geral Em geral vem a cebets Olha lá Cebets está no ar Check call denisov Check no turn Segundo agora tem o Terceiro par Vamos ver Vamos ver se vem o second barrel Não veio o second barrel Veio o check back E praticamente aí Desistindo da mão Então acredito que essa mão Vai de check check river, né Não tem porque o denisov Betar river E essa linha depois De check no turn Não tem Black river, não Check river Conforme manda o figurino Denisov Angaria as 500 mil fichas Spot aí Completamente standard Valete 4 Sutter Fold dessa vez Denisov com 7 e 2 Mas é na ipadinho 7 e 2 Na ipadinho Ike Hexton Com as e 10 A mão bastante forte Frente a range de limpe Resolveu dar check back Ao invés de Punir o limpe E olha lá Tem um 7 Tem um 2 no flop Se ganhar a mão Em dash ou down Tem que puxar mais Sem dólinha de cada um Mas é a questão Olha lá Olha o turn O turn da confusão É o turn da confusão 7 e 2 Ele fez com flush draw E o ice Que o Hexton Não está representando Porque ele veio check back Então em geral Esses ases aí Esses ases aí Em teoria não existem Sabemos que o top pair Que quer 10 Small e big Não tem para onde O Hexton ir Se ele achar um fold Aqui Rapaz Nós levantamos aqui E começar a bater palma Agora Mas sabemos que não tem Esse fold Aí River Duke Esse é o melhor River para tomar call O Denisov acabou De arrumar uma nota Agora vamos ver Qual vai ser o tamanho Do bet do Denisov Vamos ver Qual vai ser o tamanho Do bet do Denisov Se ele arrumar um check Nesse River também Aqui ele imita Ele imita Pot size bet Pot size bet Ainda digitou um overbet Hexton 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 Você tem o pepino na mão Meu filho Você tem Um Pepino Na mão Só está a ganhar De blefes E blefes E blefes E completamente Blefes Com esse A$10 Dá o call No River E vê A má notícia Olha Os maiores do mundo São mortais Os maiores do mundo São São mortais São mortais Isaac Hexton Jogou uma linha Aqui Extremamente Extremamente comum Extremamente normal Como é que você vai achar Esse fold No River De ice Kicker 10 Small e big Muito difícil Muito Muito difícil Porém Avaliando Avaliando a jogada Completa A gente entende os motivos Pelo qual o Hexton Dá checkback É justamente essa hora Ele dá checkback É justamente pra ganhar Essas mãos Quando acerta um ice Mas dessa vez Dessa vez Não deu certo É justamente Esse o racional Então Ficava Efetivamente Extremamente complicado De arrumar um fold Ali para o River Mas Inspirado no game Avaliando o oponente O fold cabe O fold cabe Certo? Porque uma coisa Você dá esse fold Contra um mega Crack Você nunca foldar Contra um cara Muito bom Muito bom No jogo Beleza Você nunca foldar Contra um cara Muito bom No jogo Agora Com um cara Que ele é Perdão Com todo o respeito Do mundo Nessa mesa final Aqui O Denisov É o tiozão Do pavê Ok O River salvando O Volkman E viu Porque esse 10 De espadas Ele mata Action Ele mata Action Filatov com top Pair Kicker Eyes O Volkman Com top Pair Kicker 9 Não acredito Que ele vai Transformar Essa mão Em blefe Exatamente Vai de check Check Pote Para o Filatov Esse foi Um River Excelente 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 Para o Volkman Óbvio Que o melhor River do mundo Era ganhar A mão Mas de não Não perder Mais nada Naquele cenário Ali também É maravilhoso Então O que eu estava Comentando Ali Ali mais cedo O Hexton Possivelmente Estadial E agora Sendo o último Em fichas Com 10 Valete De paus Volkman Tem o Ace High Lá no Big Eu acho Que ele não Tem como Escapar Dessa mão Aqui não Acredito Que veremos 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 Um call Aqui de Ace High O Hexton Que está Indo ao win Ele tem Menos de Oito Big Blights Existem Tem sim Alguns Racionais Racionais De Fold Aqui O Bruno Resolveu Utilizar Um deles Tranquilidade Tranquilidade Uma coisa Interessante Sobre aquela Mão Do Top Pair É que Se tem Se tem Algum cenário Para você Foldar O Top Pair É contra Esse tipo De jogador Igual O Denisov Você pode Ver que o Denisov Não blefa Você pode Ver que o Denisov Ele sempre Tem Ele está Na action Ele vem Pesado Os bets Deles São Pesados Entendeu Se tem Um jogador Para você Foldar É contra O Denisov É o Uncle Tony Tiozão Do Pavê E o Tio Da Sukita Eu acho A jogada Bem standard Muito ruim Muito Difícil De Foldar Entendeu Acredito Que eu Na posição Do Hexton Ali A esmagadora A maioria das Vezes Vou apertar O botão Do col Também Não tem Não tem O que fazer Gente Porém Jogar Poker É o que Jogar Poker É você Adaptar É você Conhecer Os seus Oponentes É metade Do jogo Então ele Podia Muito bem Ter adaptado O jogo E podia Ter encontrado Fold Sim Mas também Não estamos julgando A jogada Estamos apenas Fazendo o que O comentário Da jogada Por isso Estamos aqui Estamos comentando E Graças a Deus Colocando aí Com personalidade Nossa opinião Que não passa De uma Opinião E agora Pote Pote para Isaac Hexton Isaac Hexton Arruma Dobra No flip E o Jay Anderson Sobrou ali Com Um Big Blind Um Big Blind 5 e 7 Off E o Menino Isaac Hexton Também Quando precisa Do baralho Rapazinho Tá lá Puxou O flip Do Jay Anderson A mão Normal Standard Ali naquela Filada Não tinha Daquele jeito Ali Não era mais Figura Por isso Que já Estava selado Sendo carta De paus E não tendo Shape De figura Já estava Selado Olha só O Denisov Com as ideias Off Do Small Blind Vamos ver O que ele vai Fazer Tribetou Tribetou 4x Pra cima Do Filatov Com O Ice 10 Off Agora com Um stack Grande Sendo Chip Líder Utilizando O seu Stack Ponto Pro Denisov Aí pronto Pro Denisov Olha só Denisov Tem muita Experiência No jogo A gente Faz essa Brincadeira Mas Denisov Tem muita Experiência No jogo Você viu Que ele Já está Usando O fator Chip Líder Pra Poder Colocar Pressão Em Determinados Stacks Utilizando Sua Imagem Também Excelente Play Adore Caprichou Demais Caprichou Demais Eyes Eyes Baby Para Uncle Tony Contra O Jay Anderson 9 7 Off Vai precisar de ajuda Vai precisar Ixi Maria Vai precisar De um milagre Agora Drawing Dead No Turn O River É só Uma alegoria 7 de Paus Não altera O resultado E Uncle Tony Ele Arruma Eliminação Agora Do Jay Anderson Na sétima posição Para 75 mil dólares Praticamente Parabéns Jay Anderson Sétimo lugar No Super Millions Com duas entradinhas E agora Action Está Six Max Ike Hexton Abriu o botão 6 e 7 Suter Bruno Volkman Defendeu Big Blind Com 9 e 7 Off Flopou Gut Shot Mas Hexton Flopou Part 6 Veremos Como Vai ser jogada Essa mão Hexton Foi de check Back No bordo Rei 6 e 5 Agora O 4 de Copas Fortalece a mão Do Hexton Agora com um par E duas pontas Segundo par E duas pontas Vamos ver se Bruno Volkman Resolve Colocar uma aposta No turn Ele vem pra aposta No turn Ele vem Blefando No turn Hexton Tem par E duas pontas Sabemos Que veremos Uma River Card Aqui A River Card Será Rapaz O 8 é um desastre Ai Eu chamei O 8 Volkman Meu Deus Do céu O menino Joga demais E a conta É equivalente Eu falei Papaizinho Meu Deus O Papaizinho Chama o 8 Meu Deus Do céu Eu sou vibe Boa Eu sou vibe Boa demais Eu aqui Tem brazuca Na maior win Call E o Hexton Está eliminado O standard Do standard Do standard O normal Do normal Do normal Aqui Para este River Hexton Acertou a sequência No River E o Volkman Que liderou Bluff E acertou a Broca A famosa Broca No River Que o papai Chamou Para eliminar O Isaac Hexton GG É Good game Isaac Hexton Eliminado Na sexta posição Por praticamente 100 mil dólares Moja Quanto você cobra Uma sessão Para chamar As cartas Minhas Lá no meu grind Olha Pergunta Para o Volkman Custa caro Custa caro Custa caríssimo Papai É muito quente Eu falei Rapaz Eu estava sentindo Eu te senti O cheirinho do oito Está ligado? O oito Sabe qual é o cheirinho Do oito? O cheirinho do oito É o cheirinho de Lavanda Dos campos O cheirinho de Flores do bosque Um oito Um oito No river Foi um oito Foi um oito De De balãozinho Balãozinho É jogada Extremamente standard Gente Você Se eu não me engano Eu vou com uma tiana Double belly Não era nem gutshot É independentemente Semi bluff Aí no turn Hexton Fez tudo que manda O figurino Deu check back No flop Aí deu call Com a melhor mão Duas pontas Acertou sequência No river Vai foldar Na cadeia Vai apertar O botão do call E viu a notícia Ruim Dessa vez E Didi Foi eliminado Agora Temos agora O Volkman Do melhor lado De novo Aze rei contra Asvalete Do David Peters David Peters Precisa de um valete No river Se não Será eliminado Na quinta Colocação O river Vem um Cinco De ouros E Didi A good game Está eliminado David Peters Na quinta Colocação Para Cento e vinte Mil Dólares Action Está four Handed E o menino Bruno Volkman Está On fire On fire Agora ele Segundo em fichas Abril Achou O spot Dos sonhos Mais um Spot Que não Tem escape É ao Rio Correndo Para o mar Standard Sequência Contra Sequência Tribet Chove Bem executado De Aze Valete Infelizmente Achou O jogador Com uma mão Melhor Que a dele Então a jogada Do David Peters É muito Boa Muito Bem Executável Eu acho Que do jeito Que está Correndo Bruno Tudo começou Com aquele Hero Call Maravilhoso E depois O Rio Correndo Para o mar Jogaram Totalmente Standard Tudo dando Certo Tudo caindo No colo Tudo dando Certo Eu acho Pode entregar O troféu Pelo amor De Deus Eu estou Na torcida Eu não estou Zicando Pelo contrário Eu acho Que pode Entregar O troféu Na moral Na humilde Para a galera Para a galera Para a galera Que Para a galera Que perguntou Para mim Sobre a aposta Na semana passada A gente perdeu A aposta E o pessoal Atualizou Atualizou Os termos Do site Falando que Não tem mais Acordo Na mesa final Tá bom Não tem mais Acordo Na mesa final Se fizer acordo Na mesa final Vai ser Banido Rei Rei Contra 10 10 Temos mais um Cooler E o Filatop Tá do lado Certo dele E os Snipes São iguais Ai Um 10 No turn Pelé Maradona Um 10 No turn Pelé Maradona Rei No river Meu Deus Oh rei No river Que emoção Que emoção Uncle Tony Acertou Os dois Altos No turn E o Filatop Salvo Pelo Gong Que isso Papaizinho Eu falei Que essa mesa final Ia ser louca 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 Eu avisei Antes dela começar Quem tá assistindo Eu avisei Que essa mesa final Ia ser loucura Bebê E num passe De mágica Uma eliminação Atrás da outra Na velocidade Frenética Da luz Está formado Three-handed Com Anatoly Filatov Com 60 blinds Sergei Denisov Com 66 blinds Bruno Volkmann Ship Leader Do Brasil Com 90 blinds Uncle Tony Ficou na quarta Posição Levou um pouco Mais Do que 150 mil dólares Parabéns Uncle Tony Pelo seu Desempenho No Super Millions E esse Three-handed Agora vai ser Um three-handed Muito interessante De se observar Olha só Bruno Volkmann Tentando passar Um blefe Pra cima Do Filatov E o Filatov Falou Hoje não Hoje não Hoje não Deu o call De Ace High E ele não puxou A barra no River E pode para o Filatov Nice hand Aqui algo do Filatov Nice hand É muita emoção É muita emoção Nossa mesa final Eu avisei Eu avisei Que emoção Ela é Enorme Aí nesta mesa final Eu falei Que ia dar Baguncinha E eu avisei E eu avisei Estamos no Three-handed Estamos no Three-handed No famoso Three-handed Olha o Drenizov Sabe acertar os turns Também Viu Papaizinho Famoso Nuts Como manda o figurino Defendeu Blind De Rei Dama Defendeu Flop De Rei Dama Agora Tem uma carta Que é difícil Para extração De valor Porque fica o bordo Seguido Para uma carta Né E é isso aí Meus queridos Quando o baralho Está sacaninha O torneio Acabar Rapidinho É O baralho Está safadinho O torneio Vai que vai Assim Num passe de mágica Piscou Acabou Piscou Acabou Vamos ver Esse Filatov Vai resolver Blefar Esse River Acredito Que não Sabemos Que cairá Da cadeira Acertou O fold Tranquilo Abriu Fez A cebete Aí fez Tudo Como manda O O Figurino E Temos Um Raise De Rei Dama Do botão Agora Do Do Volkman Defesa De blind Do Filatov Borde 6, 6 e 8 Rainbow Favorecendo Muito O agressor Vamos ver Qual vai ser O tamanho Da cebete Eu coloco Não teve cebete Check Check Neste flop Filatov Veio de check No turn De novo Nesta Dobra De 8 Check Check Novamente No turn Filatov E o Tip Líder Bruno Volkman Decidiu Trocar De marcha E Agora Perdeu A mão No River Filatov Vem com Bet Para o River Não faz Sentido Dar Esse Call Já Que Você Abriu Raise E foi De check All the way Certo Certinho Arrumou Fold Pote Para o Filatov Mais uma Mão Aqui no Super Minions Agora o Denisov Com Valete 8 Sutra Do botão Filatov Com 10 10 2 Mal Blind É o Último Em fichas Mas resolve Apenas Dar O Flat Call Não Elege A Tribete Aqui Para mim É um Erro Mortal Se Você Não Ficar Punindo Os Races Do Botão Aqui Com As Suas True Hand Você Vai Dar Raze Com O Q Né Então Para mim É uma Tribete Praticamente Mandatória Aqui Com Um Range Um Range Um Pouco Mais Amplo Do Small Blind Mas Filatov Resolveu E de Call Porque Ele Sabe Que Ele Vai Fazer Full House No River Mas O O O Oponente Não Tem Valor E Do jeito Que A Mão Foi Jogada Também Sabemos que Que Não tem Action Porque É muito Difícil O Denisov Estar Jogando Um As Da Forma Que Ele Jogou E E O Filatov Coloca A Aposta Lá Pra Ganhar O Pote Sem Muito Trabalho Né Sem Muito Trabalho Eu gostaria De ter Visto Aquela Tribete É Lá Do Small Blind Se 10-10 Não For Uma Mão Suficientemente Premium Ali Naquele Cenário Eu Não Sei Qual A Mão Que Vai Ser Mas Também Pode Ficar Esperando Via Eyes Que Não Tem Problema Eventualmente Ele Vem Abriu Rei 8 Suta Defesa De Blind 9-3 Suta Do Denisov Ele Foi Check Call No Flush Draw Filatov Que Deu Se Bet No Flop Ace High Sem Nada Acertou O Rei No Turn Veremos Se Denisov Vai Resolver Blefar O Busted Flush Draw Aqui Já Sabemos Que Esse Blef É Ruim Né Já Sabemos Que Esse Blef Ele É Ruim E É Desse Tamanho Então Papaizinho Aí Não Passa Nem Aqui E Nem Na China O Denisov Já Começou A Mostrar A Sua O Que A 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 F F F F F Nessa Mesa Final Ele Tava caprichando demais As últimas Rends Que ele jogou Foram realmente muito bem jogadas Perdão Muito bem jogadas E agora ele decidiu voltar ao normal Entrou de limpe com o dama 8 Filatov falou Limpe É na cadeia Valete 4 Raise Mas parte de 10 eu só pago Foi o que ele falou 3 Oitão pro Denisov aqui do botão Ele resolveu foldar 3 Oitão do Filatov Também Todo mundo tem um 8 na mão Hein Volkman de rei 8 off Lá do big Vai de check O Filatov foi de check Na broca E flush draw Volkman tem a melhor irmão Que também tem a mesma broca Porém Kik errei Vem pra Batch aqui no river E sabemos que ambos os jogadores Agora tem straight Né E a mão está Devidamente Devidamente empatada Vamos ver aqui 355 mil E Raise Veremos Lembrando que a mão foi De limp Né Snowy big Raise Conforme mandou o figurino aqui Já previsto Call do Filatov E segue o jogo Próxima mão Rei 2 Filatov Foldou o botão Aqui agora Volkman com 8 e 6 Suta entrou de limpo E as Valete Suta Para o Denisov No big blind Limpe call de 8 e 6 off Fora de posição Também não sei se essa vai ser a jogada mais indicada Com 8 e 6 off Jogar 8 e 6 off Fora de posição aqui Frente ao Denisov Denisov não deve ter muitos raises aqui Para punir esse limpe Não Deve dar raise quando ele tem uma mão Né Ao contrário do Filatov Que vai dar raise simplesmente Porque o oponente entrou de limpe Porém Volkman acertou o flop E ele tem 2 pares Denisov tem apenas ace high Vamos ver se ele acredita que esse ace high é bom aqui Para continuar Para river Ou se ele vai conectar com o fold adequado Neste turn Deu check Para a velocidade do Volkman E temos aí um pote de praticamente 1 milhão e 300 Vamos ver se o Bruno e o Volkman Vem aqui para Uma blocking bet Neste river Com um pote de 1 e 300 Denisov Jace high Depois de check check no flop Acredito que está muito confortável Para colocar uma aposta nesse river 3 O 3 é o river muito maravilhoso Para você apostar E não foi blocking bet não Blocking bet Talvez Teria sido o cenário Valor de blocking bet melhor Porém Denisov deu snap fold Para essa bet Um pouco mais graúda No river Já detectando O oponente tinha valor E não perdeu mais nada Seguimos para a próxima mão Para a próxima action Denisov entrou de limpe de 9-7 Sutton Filatov tem as e rei lá no big blind Que lhe permite fazer um raise E conforme a gente viu E conforme a gente viu anteriormente O Filatov sim é o cara que tem alguns blefs Punindo os limpes Ali O Denisov é o cara que não tem Agora ele foi de limpe call De 9-7 Sutton E daí 9-7 Sutton São outros 500 9-7 Sutton Não é 8-6 off Ele foi check call E check fold Aí o Denisov Fica difícil também Viu Jogar heads up Não é moleza Ficar fazendo par Viu Toda hora Esse senhor vai ficar Entrando de limpe call O senhor tem par Backdoor E etc E tal Vai ficar dando check fold Aí Denisov É Tu não vai durar nesse jogo Não meu filho Não vai Não vai dar pra Durar nesse jogo Jogo aí não Viu Papaizinho A não ser que você esteja esperando Esperando o Nuts Esperando o Nuts Pra jogar Aí tem aquele meme Da caveira lá Vamos fazer um meme Da caveira Com você Asi 8 Contra asi 5 Esse turn aqui Perigosíssimo Para o Bruno Volkman Porque o 8 kicker Tem grande chance De jogar Aí para esse river Né Volkman colocando a aposta Que ele acredita Que tem a melhor mão Não sabe Que tem a pior mão Vai precisar melhorar Vai precisar melhorar A mão para o river Vamos ver qual vai ser A linha do Filatov Aqui se ele vem Pra check race Se ele vem pra check call Lembrando que estamos Falando de Small e big Check call Do Filatov Não virou O flush Na o river Virou a dama De paus Filatov tem O melhor kicker Filatov tem O melhor kicker Vamos ver se o Bruno Volkman acredita Que a mão dele Tem valor Pra colocar Uma aposta Ou se ele vai De check back Foi de check back Perde o pote Porém salva Algumas fichas Aqui É verdade que a dama É uma carta muito ruim Pra você apostar Né Aí tem os gut shots Flush draw Segundo os pares E já quando você vai Check Toma o check call Do turn Você já não tá muito feliz Então já tá meio que Tá desconfiado Aí de De não ter A melhor mão Nice check back Vamos que vamos Rei 5 agora Colocando pressão Pra cima do big blind O big blind O big blind tem As e rei Vamos ver qual vai ser O tamanho da tribet Aqui do Denisov Ele foi pra uma tribet 707 mil fichas Aqui o raise e fold Clássico De Velho né Rei 5 Tomou uma tribet Fold Mais do mesmo Muito bom Seguimos o jogo Agora As e 6 pro small blind Denizov Entrando de limpo Contudo Denizov Esse jogo Seu aí de limpo Não tá funcionando Pra você Meu querido Tá sendo muito Explorado Né O filatov tem mão Você perde Ele não tem Você perde Olha lá As e 6 Mais uma vez Vai entrar De limpo E vai dar Check call E vai deixar O dinheiro Lá na mesa E check fold Flop Valet 77 Com ace high Já sabemos Que você não vai Pra lugar nenhum Porque no último flop Você tinha par E fold Agora sem par Vamos pra onde Check check No flop E conforme A gente falou Se você observa A forma Que o Denizov Joga Ele só vem Quando tem E quando tem Bom Não é quando tem Qualquer coisa Certo Se o Hexton É um jogador Mais Adaptativo Exploratório Ele podia achar O fold Daquele As e 10 Sim O call Condenável De forma Alguma Era bem provável Que eu também Apertasse O botão Do call Mas Fazendo um ajuste Olha lá O Denizov Foi blefado De novo Fazendo um ajuste No jogo Seria uma jogada Genial Aquele Aquele Fold Seria uma jogada Genial Aquele Fold Agora o Denizov Jogar passivo Contra dois caras Desse nível Não vai dar Não vai dar Bom Já está prevendo O Denizov Na terceira Colocação Que é o básico Porém Ele ainda está Com 50 Big Blides O Volkman Também Deu uma Passivadinha Básica E agora É o segundo Em fichas Filatov Tomou as Rédeas Da action Aqui agora Mas O Volkman Acertou O River E esses Evers Realmente O Baralho Está para o menino Hoje Já joga muito Joga muito Bem A gente aqui Eu acho que Desde que a gente Começou as transmissões Aqui No Na Dos Super Millions A gente nunca Mediu esforços Apesar de não Conhecer Não conheço O Bruno Volkman Pessoalmente Eu dou de outra geração Não conheço Mas a admiração É bastante grande Menino bom Você pode ver que ele é low profile Top Joga o jogo É A gente nunca Mediu esforços Aqui para Para elogios A gente gosta muito Aí do que ele faz Hoje foi legal Observar Que ele já Mostrou alguns Spots aí Que na minha opinião Tem Tem muita coisa Para melhorar também Assim como todos Nós temos E E O Filatov Arrumou esse fold Top pair Aqui agora Ô louco Nice fold Mas assim Mais uma vez Eu acho que Essa terceira ou quarta Vez seguida Que eu acredito Que o Volkman Veio com mais sede Ao pote Que ele tinha A mão muito forte E ele acabou Não extraindo valor Pelo fato Do size bet Como um Normal Acho que Pela frequência Também Como vem Overbet Quando toma Call Acaba Pode ser Que a longo prazo Seja até Mais lucrativo Porém Hoje não Vem funcionando Apesar de que O bordo Vem Facilitando A vida E facilitar A vida Não é nenhum Demérito Não Viu gente São filhos de Deus Que os bordo Favoritem E que ajude O veneno Tranquilamente Nós também Não queremos jogar Queremos acertar Assistando Esses evers Aí É normal E Não tem nada De Demérito Nisso Só um comentário Pelo contrário Filatog Agora foi Acertar A famosa Trinca de 5 Aí No flop O Volkman Foi para o float E acertou Uma broca Porém Torcemos Para não aparecer Esse set Aí não Porque o turn Já foi o Full house Do Filatog Vamos ver Se o Filatog Vai apostar Se ele mostrar A fraqueza Ele vai ganhar Action Essa bet Também Não quer dizer Muita coisa Não Essa bet Pode ter Bluff Pode ter Float Assim Faz total Sentir Batata Eu falei Falei e disse Falei e disse Por que? Se o Volkman Deu o call No flop O racional dele É de float Então não tem Por que ele desistir No turn Aí eu estou junto Certo? Aí eu concordo Com a linha dele Bem executava Bem executado E o Filatog Muitas vezes vem Para triple barrel Bluff Aqui Eu acho que Se ele vem de check O Volkman Teria aqui Bleface River Nine high Porém Apostar as três Aqui Não é nenhum Absurdo Já que ele tomou Dois calls Filatog Está mirando Aí tomar o terceiro Tranquilo A sua mão Foi Bem jogada Por ambos Ambos jogadores Filatog O jogador Muito forte Hein gente Muito Muito forte Olha Vou falar a verdade Pode não ser O melhor jogador Tecnicamente Falando Etc 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 Né Mas na questão De Adaptação Ao jogo Você viu Que ele está Fazendo Com o Denisov Desse Small Big Blind Ele está Dominando a action Ele já virou O jogo Ele é um jogador Muito forte Mesmo Viu Então Para vocês Entenderem Que O poker Não é só isso O cara Que é muito Forte Ele tem Um entendimento Do jogo Que vai além Da questão Matemática Do jogo E tudo mais É um jogador Bastante perigoso É assim Com todo o respeito Do mundo Toda vez a gente Faz um comentário O comentário É sempre sobre as ideias Não é nunca Sobre as pessoas E etc Inclusive pode ser Né Você nunca 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 foi E nunca vai ser Né Agora o Denisov Ele está Drawing dead Ele vai ter que Runar a vida dele Aqui Para ele Ter algum Resultado melhor Ele e o Denisov Em terceiro lugar Nesse turnê Aqui Ele já está No No sétimo céu Já O O Denisov Entendeu Para ele O que vier É lucro Agora Porque o Denisov Na fila do pão Quem é o Denisov Na fila do pão Se tem O Filatov E o Volkman Na frente Da fila do pão Né Os meninos Vão gastar Antes Não vai sobrar Pão Para o Denisov Com todo o respeito Do mundo Certo Com todo o respeito Do mundo Sobre essa ideia Entre Uma avaliação Dos players Neste Neste Three-handed Né O Volkman Aqui Com a melhor mão 7-7 Filatov Tem um flop Aceitável Né Aise 2 É broca É gutshot E tem E tem o Ace De copas Foi para um Checkraise Muito bem Empregado Olha lá O jogo do menino Ele é caprichado Checkraise Muito bem Aplicado E o Checkraise Aqui Ele tem todos Os flushes Aí também Viu E esse turn É muito ruim Para o Volkman Sabemos que ele tem A melhor mão Deve continuar na mão Porque ele tem O set de copas Que ajuda Né Sem o set de copas Acredito que já tem Muitos folds Aí No turn Olha o tamanho Da bet Do Filatov Aqui no turn Contra esse Ace 2 Muito balanceado Muito bem jogado Muito balanceado Muito bem jogado Checkraise Aposta no turn Essa aposta no turn Aqui Ela é muito Maravilhosa Vamos ver se o Volkman Vai dar esse call Se colocar nessa posição Difícil para a River 7-7 com o set de copas Acabou foldando A melhor mão Tranquilo Eles não vão nem comentar Essa parada Vamos dar parabéns Aqui para o Anatoli Filatov Com uma jogada Muito habilidosa Jogada muito habilidosa Jogada de crack Jogada de crack Jogada de crack 7-7 É muito difícil De você Continuar Na mão Tamo vendo Que tinha a melhor mão Tem o set de copas Por isso que eu falei Com o set de copas Pode ser que exista Continuação Nessa linha Pode ser que exista Continuação Nessa linha Mas a jogada Na minha concepção Foi um arrozão Com feijão Muito bem executado Pelo Filatov Ele acertou Na saída de bets Essa é a natureza Do comentário O pessoal perguntando Para mim Meus queridos Perguntando Para mim Já perguntaram Mais cedo Por que não jogo Este torneio Vale lembrar Que quando Torneio de um dia Eu não tenho Essas definições Porque eu sou Responsável Pelos comentários Eu jogo Agora quando São os torneios Regulares De garantia Menor O field Não tem nem Tanto Esse edge Que vocês imaginam Então uma decisão Simples Para mim Eu sou responsável Pela transmissão Estar nessa posição Aqui é muito mais difícil Que estar sentado Ali na mesa Então eu sou O cara do microfone Estarei fazendo Os comentários Aqui 100% das vezes Do Super Millions Minha decisão É comentar Ao invés de jogar Esse torneio Até porque Opção de jogar Existe A rodo A gente está jogando Bastante cash game High stakes Aí na GG Também Fazendo as sessões Junto com vocês Cada vez mais Porém quando tem Os torneios Tem os torneios Especiais Na GG Pouca por exemplo Essa edição De aniversário Do Super Millions O 10k 5 milhões Esse torneio Vocês vão me ver No jogo E aí é muito simples Cheguei na mesa final A gente vai armar Uma transmissão Com vários caras top Aqui para vocês Fazer um negócio bonito E não estando lá Estaremos aqui No comando da action Fazendo os comentários Tão simples quanto Estou ligado Que a galera Quer ver eu Streamar mais Cash game Outro dia Eu joguei 50 a 100 Jogo tranquilamente Na live Com Com Maior satisfação E A gente vem tendo Um retrospecto Bacana Última session Que eu fiz De 50 a 100 A gente não teve Foi fora da live Porque eu estava Complicado com outras coisas Acabei Abraçando a live Mais uma session Lucrativa E aguardando Poker ao vivo Ter oportunidades Outras oportunidades E tal Referente A pandemia Então é importante Ter essa consciência Também Ter essa consciência De que De que O momento O momento Não requer A gente pensar No nosso próprio Umbigo O momento Requer Compaixão O momento Hoje Ele requer Muito amor No coração Né Muita empatia Então eu acho Que as pessoas Que estão jogando Poker ao vivo Agora Elas estão Trocando um pouquinho Os pés pelas mãos Aí Estão Estão Dando uma exagerada Né Não acho que elas Tenham necessidade De que isso Aconteça É Diferente Do trabalhador Diferente Do trabalhador Comum Que é aquele Cara que Não tem outra opção A não ser Pegar o busão Lotado Enfiar as caras No metrô E colocar a comida Para dentro de casa Então Fica a minha crítica Construtiva Total E As pessoas Que estão acelerando Aí essas coisas Durante a pandemia Agora Principalmente no Brasil Né Onde no Brasil Onde tem um percentual Muito baixo Da população Vacinada Todo mundo Quer trabalhar É honesto É justo Todo mundo Quer ganhar dinheiro Todo mundo Quer sobreviver E etc E tal Mas Existe aí Um bem maior Vamos falar assim Um bem maior As coisas que eu assisto Assim gente Eu tô falando de amigo meu Amigo pessoal Entendeu Não vou deixar de seguir Não vou deixar de amar De gostar Entendeu Mas é cada vacilado É cada Tipo Como se Como se essa doença Tivesse acabado Já Ou como se ela nunca Tivesse existido Me surpreende Hoje de manhã Eu tava dando uma sapiada Lá no meu Instagram E eu vendo E eu vendo só isso E aí E a minha mentalidade Tá muito assim Do tipo Porra Eu Esse cara aqui Eu amo esse cara É meu amigo Eu amo esse cara Aqui Olha as paradas Que ele curte Teoria da conspiração Todos os posts Do presidente Um não sei o que Não sei o que lá Entendeu Na mentalidade de hoje O dedo no unfollow É Serventia da casa Não é O dedo no unfollow Não é Mas mano As pessoas não precisam Ter as mesmas ideias Que a sua Certo E na democracia E na evolução Do planeta Do ser humano Da nossa espécie Da nossa raça Certo A empatia A compaixão Tem que tá isso Tem que discutir ideias Tem que falar das coisas Entendeu Nem sempre vai ter A mesma ideia Que todo mundo Não quer dizer Que você tá certo Que você tá errado Então tipo Tá ligado Às vezes eu curto Uma foto lá De um aparelho Que é amigo meu Só porque Eu gosto Da pessoa E etc E tal Mas essas ideias Atravessadas Normal O que eu acho Essa pandemia Tá longe de acabar Principalmente Pra nós no Brasil E eu acho Que a gente tem que ter Bastante cuidado Tá bom Porque depois Que a gente perde Um ente querido Depois que vai Um amigo Assim como A gente já perdeu Alguns Durante essa pandemia Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos Esperar Ter feito O diferente Nós vamos esperar Ter feito Ter respeitado A pandemia Ter feito Coisas diferentes Então Tem que ter Bastante Consciência Agora Também Tô louco Pra jogar Também Tô perdendo Minhas oportunidades Por conta Essa questão Da pandemia Meus pais Não conhecem Minha filha Nasceu Aí Um pouquinho Antes Da pandemia Estourar Que foi pior Ainda Então já faz Muito tempo Mas A hora que der Certo Dá certo A gente não pode Ficar pensando Nesse momento Só Nosso Nosso próprio Umbigo Certo A gente já vai Voltar pro jogo Esse bate-papo É chato Né Mas eu tenho Um compromisso Muito grande Nesse canal Que esse canal Aqui a gente fala Sobre esses assuntos Aí Ou que as coisas Que não estão Falando por aí A gente fala Aqui as coisas Que são levadas De brincadeira Pra lá Que é sério Bom Vamos voltar Pro game Aqui na nossa Brincadeira Olha só As anotações Do pai Deus me livre Meus celulares Quebrados O pessoal Quer ver um pouquinho Do nosso setup Aqui da transmissão Nós estamos Prontos Pra voltar Com a action Aí também Daqui 10 segundinhos Voltaremos A action Tá Obrigado Por vocês Estarem acompanhando A Nossa transmissão Fechado Meus lindos Obrigado mesmo Então Quem quiser Se inscrever No nosso No nosso Canal Por gentileza Se inscrevam No nosso Canal Aqui na Twitch Você pode Fazer Pelo amor de Squad Lá no Telegram Com o nosso Suporte Se você está Aqui na Twitch É Exclamação Suporte TG Aí você pode Abrir uma conta Na Gpoker Com exclamação GG Clicar no link E abrir a conta Tá bom E depois Gerenciar sua conta Através do suporte Lá no Telegram Entrar no nosso Discord Também Tá bom Participar do nosso Treinamento Da nossa lojinha Que está para ser lançado Para ontem Já já Está no ar Tá bom E venham Fazer parte Da nossa Comunidade Convido Vocês Convidar Vocês Aqui Também Porque essa Transmissão Aqui Ela é muito Importante Para a gente Porque nós Estamos Dentro do Canal Mundial Da GG Poker Trazendo a Transmissão Em português Eu não sei Se vocês Têm noção Do tamanho Que é isso Levar O Poker Do Brasil Brigar Para ter Uma transmissão Dessa aqui Em português Para a gente Mostrar Os nossos Cracks Nas mesas Agregar Valor Para a nossa Comunidade Então Vou pedir Um favorzinho Para vocês Se você está Aqui na Twitch Agora Exclamação Youtube Aí você Clica Nesse Link Aí você Vai para o Canal Da GG Poker No Youtube Agora Aí você Se inscreve No canal Que é Grátis E deixa Um like No vídeo Deixa um like Nesse Video Aqui Ao vivo Para a gente Por favor Que isso Ajuda demais A fortalecer O Poker No Brasil E que a gente Continue E que a gente Continue Trazendo esse tipo De conteúdo Inédito Que começou Agora há pouco E que cada vez O meu objetivo É abrir Da passagem Viu gente Da passagem Que venham os meninos Novos Da nova geração Arrebentam E venham com tudo Igual o Bruno E etc E tal Que venham Que mais gente Tenha Contrato de patrocínio Com o site Que mais pessoas Possam trabalhar Com o site Que mais pessoas Possam trabalhar Com o poker Que o nosso esporte Cresça Que cada vez A gente tenha mais Um crescimento Aí Forte Do nosso Do nosso Querido esporte Da mente Esse esporte Que a gente ama Tanto Paixão nossa Seja você Um jogador amador Seja você A primeira vez aqui Seja você Um jogador profissional Acompanhando a transmissão Tá bom Muitíssimo obrigado Pela presença E por gentileza Então aqui na Tweet Exclamação Youtube Abre Esse videozão Nosso Na Youtube Tá Põe um like No vídeo Lá Não custa nada A gente tá Com a transmissão Aqui Bombada Bombada Na Twitch Muito obrigado Então Então Mete um likezão E um subscribe Sabe por quê? Amanhã é você Nessa mesa final Aqui Isso é o papaizinho Narrando Amanhã Amanhã é você Fazendo treinamento Com a gente No poker Lifestyle .com.br Evoluindo O seu jogo E nessa mesa final Amanhã é você Acompanhando O que a gente Tá fazendo aqui Pegando umas técnicas Tudo pelo link Olha só Olha só Olha só O Filatov Rapaz Ele achou O call Com o último Par da mesa Rapaz Eu tô falando Eu tô falando Ele tá jogando Muito esse Three-handed E o Denisov Que nunca Blefa É escolher Um momento Rapaz Que call Que call Espetacular Aqui do Filatov Dois pares No final Das contas Ah Valete Valete River Dois pares Perdão Tô emocionado Passando Uma mensagem Pra vocês Dois pares Dois pares Muito obrigado Gente Reino River Trazendo Aquele River salvador Para o Volk Mas os Rivers Normalmente Estão Trazendo Coisas Muito Boas Pro Menino Hoje E esse River Não foi Diferente O Filatov Deu Escode Esse High Agora Deu É Tentou Se consagrar Em Filatov Acho que Tentou Se consagrar Nesse River Aí era Bem ruim Esse High Para Para River Ali Sem Blocker Sem Nada Acabou Passando Para o Volkman Que Deu Uma Mudança De Marcha Entrou Na passividade Ali Como Chip Líder E Perdeu A Chip Liderança É Uma Crítica Construtiva O Denisov Aqui Nesse Tri-Hander A gente Já Sabe Que A Qualidade Dele Realmente Não Tá Perto Do Filatov E Do Volkman Acabou Foldando Tendo A Melhor Irmão Aqui A Vida Inteira Quando Ele Foi Blefar Ele Foi Pago E A Situação Tá Difícil Para Ele Agora Ele É Último Em Fichas Mas Ainda Tem 23 Blinds Ele Tinha Um Stack Muito Confortável Agora Ele Tá Com Stack Mediano Sebet Do Volkman Aqui O Filatov Você Podemos Ver Que O Filatov Não É O Denisov Então Não Vai Ficar Foldando Para Em Headzap Dá O Call Corretamente Tem A Melhor Mão O River Normalmente Tá Ajudando O Volkman Aqui Vamos Ver Se Ele Vai De Checkback Ou Se Ele Vai Resolver Blefar Foi De Checkback Dessa Vez E O River Não Ajudou Porém Não Ajudou Para Completar Uma Mão Mas Pode Ajudar Muito Bem Para Ganhar A Mão Até Porque O Filatov Um Jogador Agressivo E Normalmente Quando Ele Tem Mãos Para Flush Draw Dois Pares Essas Coisas Notarialmente Ele Já Viria Para Um Check Raise Vamos Ver Se O Volkman Vai Decidir Blefar Esse River É Uma Bele Acabou Dando Check Back Como Falei Ele Deu Uma Mudada De Marcha Né E Essa Mudada De Marcha Não Fez Bem Para Ele Não Não Fez Perdeu A Tip Liderança Passou O Protagonismo Da Mesa Final E O Momentum Para O Filatov O Momentum Agora Que é Todo Do Filatov Ainda Acreditamos Em Toda Qualidade E Toda Capacidade Do Bruno Volkman Ganhar Esse Torneio Aqui Hoje Nessa Data Tem Totais Totais Condições Mas Agora O Momentum Realmente É Do Filatov Pode Meninão Para O Bruno Volkman Ai O Denisov Tá Inventando A roda Pai Olha Só O Denisov Inventando A roda Ele Com 13 Blinds Resolveu Ir a In Nessa Parada Na Verdade Era Mais Tinha Deixado Do Busão Para Trás E Agora Volkman Com Meninão Mega Favorito Para Arrumar Essa Dobra Agora Precisa Escapar De Um Rei Ou Paus Para Ir Para O Redzap A Tendência É Escapar Escapou Temos Eliminação Na Terceira Posição Do Serguei Denisov Levou 200 Mil Dólares Para Casa Denisov Você Com Esses 200 Mil Dólares Para Casa Bebê É O Melhor Que Você Podia Esperar Viu Bebê Porque Quando Você Registrou Nesse Torneio Aí Você Pensar Que Você Ia Levar 200 Mil Dólares Para Casa Ia Ser Um Devaneio Um Devaneio Porém Nice Desempenho Terceiro Lugar No Super Millions É Um Resultado Monstruoso Esse Que É O Maior Torneio Regular Do Mundo Todos Domingos Começas Finais Terças Feiras Aqui E Terceiro Lugar Para 200 Mil Dólares De Diego Game Nada Mais Parabéns Denisov Na Terceira Posição Agora Temos Um Head Zapp Interessantíssimo Um Head De Muita Qualidade De Muita Qualidade Neste Momento Entre Bruno Volkman E Anatoli Filatov É Rússia Contra Brasil Olha Rússia E Brasil Vou Falar O Seguinte Viu Rússia e Brasil Os dois País Mais Odiados Do Pôquer Não São Rússia Brasil Como Pega Um Russo Na Mesa Não Fala E Pega Um Brasileiro Na Mesa Os Gringos Também Esse É Como Os Russos Brasileiros Hoje Devem Ser Os Melhores Aí No Pôquer Atura Ou Surta Né Bebê Atura Ou Surta Fala Aí É Que Nós E Os Russos Mesmos Somos Mais Doidinhos Nós Somos Mais Doidinhos Check Check O Valete No Turn Pode Pro Filatov Ele Foi Pra 10 Milhões De Fichas Agora Ele Tá 2 Pra 1 No Bruno Volkman 2 Pra 1 Já Viu Essa História Será Que Eles Vão Fazer Acordo 2 Pra 1 E Vão Decidir A parada No Flip Não Sei Acordo Não sei Se vai Ter Mas Eu Só sei Que Tem Um Flip Peguei Agora Viu Pai Asi Rei Do Volkman Contra 9 9 Do Filatov Mas É Assim 50 BB Deep Né Não Necessariamente Você Precisa Atolar Não Precisa Não Precisa Atolar 50 BB Deep Preflop Precisa Sim Precisa Os meninos Querem Assim Asi Rei Contra 9 9 É O Flip Aqui Agora Precisamos De Asi Rei Para Bruno Volkman Seguir Vivo No Torneio Um Asi No flop Lá Na Meiuca Flush Draw Para O River Nunca é Fácil Nunca é Fácil 9 É Espada Se não Teremos Dobre De Bruno Volkman É Espada No River Puxa O Flip Com 9 9 Para De Ronaldo Anato L Filatov Volkman Na Segunda Posição 250 Mil Dólares Para Casa Parabéns Meu Querido Didi É Good Game Bruno Volkman Muitas Palmas Muitos Parabéns Meu Querido Segundo Lugar Para O Brasil No Torneio Com 250 Mil Dólares Mais E O Grande Campeão Anatoly Filatov Da Rússia Ele Que Foi De Ponta A Ponta Ponta A Ponta Ele Entrou Nossa Mesa Final Com Mais De 100 Blinds E Saiu Dela Com A Cravada Portanto Contra Fatos Não Argumentos Merecido Nutri Handel O Filatov Também Dominou A Action Teve Muita Vantagem No Confronto Em Posição Contra Denizov Levou Certo Tipo De Vantagem Também Contra Volkman Que Fez Um Ajuste Ali E Trocou De Marcha Isso Não Foi Bom Para Ele Então Com Certeza Olha Os Melhores Os Jogadores Estão Tendo Os Melhores Resultados Tem Muita Coisa A Melhorar Tem Muita Coisa A Como Todos Nós Temos A Fazer Também E Um Desempenho Irrepreensivo Do Filatov Jogou Muito Jogou Muito Mesmo Assim Como O Volkman Sempre Muito Sólido Sempre Um Jogador Muito Muito Bom Crack E O Denisov Ficou Em Terceiro Lugar Aqui Agora No Super Minions Denisov Foi O Cara Que Assim Terceiro Lugar 200 Mil Dólares Ali Já Dá Para Saber Que 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 Ele Ia Ficar Em Terceiro Lugar Mesmo Né Essa Mão Aí Não Existe Bad Beat Nessa Mão Gente O Confronto É Preflop É 9 9 As Rei Independente De Ser Runner É 50% A mão All-in É Preflop Entendeu Pode virar Um Out No River Que Não É Bad Beat Se All-in É No Turn É Bad Beat Porque Aí Você Tem Uma Equidade Muito Maior Que Seu Oponente Qual No Turn Mas O All-in Foi Preflop Certo E Você Pode Ver Que A Galera Assim Muitas Jogadas Que A Jogada Muitas Jogadas Que A Gente Muitas Jogadas Que A Gente A Vibe É Sempre Essa Evolutiva De Aprendizado Eu Falei Que Essa Live Ia Ser Foda E Ela Foi Sensacional Pra Quem Tá Buscando Aprender Pra Quem Tá Buscando Ter Um Desenvolvimento No Jogo Certo Agradecendo Todos Meus Meninos Inscritos Do Canal A Galera Que Tá Chegando Se Inscrevendo Agora Nosso Canal Aqui Na na Twitch também, gratidão tremenda Obrigado Gleickson, obrigado meus amigos da Squad pela inscrição reinscrição no canal sou muito grato a vocês, lembrando que a gente está aqui na Twitch diretaço essa é a maior comunidade e é o maior canal de poker da Twitch no Brasil que vocês pertencem e fazem e acontecem então é tudo nosso tudo de vocês, muitíssimo obrigado eu vou pedir hoje que se inscreva no nosso canal do Youtube, exclamação Youtube, você vai cair aí no Youtube da GG é Pouca que você está assistindo a gente ao vivo também através do Youtube mete um likezão no vídeo, se inscreve no canal da Youtube da GG é Pouca de graça pra gente continuar trazendo esse material pra vocês tá bom? e o nosso canal no Youtube também lá no no o meu né, do Papaizinho Mojave também certo? essa última essa última jogada aqui eu acredito que não tem como foldar o Aziray impossível foldar o Aziray se está muito forte ali contra contra o range do 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 Filatov então daria call ali tranquilamente com o Aziray o que eu não gosto é perdão da palavra eu não sei eu acredito que eu sou um jogador mais técnico né não melhor mais técnico eu não atolaria 50 blinds pré-flop desse jeito não é eu julgo ser até incorreto que isso aconteça né não tô falando a a questão do all-in pode acabar em all-in sim senhor tranquilo agora Haze Tribet já 50 blinds no pano pra mim é um pouco over pra mim falta um pouco de sensibilidade pra mim falta um pouco de técnica é a minha simples humilde opinião estamos discutindo essa ideia certo? independentemente dos jogadores que estão lá pode ser quem fosse não importa eu gostaria de ver outro Haze e aí se você tomar um all-in na cabeça ou outro Haze e quiser e all-in achar que são 9-9 é bom o Aziray é bom perfeito tá tudo certo tá campeão a jogada tá tudo tá tudo lindo certo? agora a forma de que tipo assim Haze store 50 blinds pra mim tá mais perto de bingo do que mais perto de poker e toda vez que tiver mais perto da da sorte fator curto prazo da virada das cartas pra mim vai ser pior pra mim vai ser pior eu vou preferir estar mais pro lado da habilidade do controle da action de tudo que eu tenho oportunidade né de 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 controlar ou de de colocar a mão mas no final das contas eu acho que essa mão ia acabar mesmo no all-in preflop não ia ter muito que acontecer não vejo nenhum problema também jogar de call e jogar deep aquela mão da call na tribet né jogar o 9-9 em posição tendo mais fichas eu também acho essa jogada maravilhosa então eu acho que é mais uma questão de estilo de jogo talvez estilo de jogo e tem outra questão também às vezes você acredita igual disse meu parceiro André se você acredita que você tem menos edge menos vantagem no jogo a sua maior vantagem no jogo vai ser reduzir a vantagem do seu oponente no pós-flop e enfiar as fichas tudo no pré-flop se o Filatobi acredita nisso daí a jogada dele foi pensada até e aí ela faz sentido mais sentido né é que eu por exemplo igual naquela mão do Volkman lá de Aziray eu não tô criticando o jogo dele e se estou criticando o jogo dele né é pelo fato de argumentos né não é o jogador eu simplesmente acho que aquele Aziray por exemplo ao Indy 35 BB efetivo eu não gosto da jogada eu acho a jogada pobre tem jogada melhor entendo essa jogada já estudei com muita gente que faz essa jogada já fiz essa jogada em alguns cenários acho que aquele cenário é a jogada não é a melhor jogada a jogada boa mas não é a melhor jogada só a minha opinião não é o que é o certo o que é o errado né da mesma forma esse 9-9 não é o que é o certo o que é o errado só é apenas a minha opinião como comentarista certo e isso eu tenho todo o direito tenho toda a capacidade ah lá tô ali Filatov o grande campeão Bruno Volkman em segundo parabéns meu querido terceiro lugar eu cheguei Denisov completou Ancoltone David Peters Isaac Rexton Jay Anderson Juan Domingues e Hélio Fox que mesa final caprichada eu avisei esse surprise pulso tá errado aí quem levou 313 mil foi só o Filatov ele ficou com o dinheiro inteiro o Filatov levou tudo pra casa papazinho mais uma transmissão sensacional dos Super Millions agradeço vocês muitíssimo obrigado pela presença sigam nosso canal aqui na Twitch se inscrevam no nosso canal na Twitch exclamação no Youtube dá um like nesse vídeo no Youtube agora se inscrevam no canal do Youtube da GG Poker e do Felipe Mojave também Felipe Mojave em todas as redes sociais certo e estaremos juntos na próxima transmissão do Super Millions MinSquad eu vou te falar mais uma coisa pra vocês olha só esse recado acho que tem surpresa vindo por aí tem uma surpresa chegando aí pra vocês acho legal se inscrever no canal acho legal acompanhar pra depois não reclamar ficar por dentro das novidades que a gente tá colocando porque é muito bom pra vocês é tudo pra vocês a gente faz tudo de coração aqui ó é pra essa comunidade maravilhosa que é a Mojave Squad então quem tá chegando agora seja muito bem-vindo e se você é um membro valioso dessa comunidade eu te amo e amo muito e o universo é nosso se alguém falar pra você hoje que você não vai conseguir deixa falar deixa fluir já disseram isso pra mim e olha aqui meu microfone que a vida dá o caminho pro sujeito homem Charlie Brown eu digo Mojave você diz Squad Mojave é isso tudo nosso nada deles tudo nosso vamos que vamos volto com a resenha volto com a resenha já voltamos daqui a pouco depois desse intervalinho voltamos voltamos sim pra falar de todos os detalhes de Super Millions e pra falar de diversas outras questões aqui meter um gamezinho um gameplay a diversão certo e porque essa é muito importante também aí na nossa vida gente sensacional muito obrigado mais um dia e daqui a pouquinho reconecta aqui no nosso no nosso canal beleza estaremos juntos e misturados mas assim é justo junto e misturado não é hoje ou amanhã talvez ou alguma coisa assim do gênero certo nós estamos falando de todos os dias direto todos os santos dias certo muito obrigado segura aqui não vai embora segura aqui que a gente já vai de volta tamo junto beijo do gordo tchau beijo naipadas abraço tamo junto